Bom dia, bom dia. Então, hoje, nosso evento aqui é para falar do Cerrado, esse bioma tão importante, tanto ecologicamente falando, quanto socialmente falando, a casa de milhares de pessoas, uma das savanas mais biodiversas do mundo, a caixa d'água do Brasil, e que está com taxas de desmatamento alarmante. Então, hoje, o evento é falar sobre a importância do Cerrado, a proteção do Cerrado, e, para começar, a gente queria convidar o pessoal do Reisado lá de São Desidério para fazer uma apresentação, porque o Cerrado não existe sem seus povos. Então, se vocês puderem vir aqui na frente e fazer uma apresentação para a gente, a gente agradece. pode passar por aqui assim, acho que é mais fácil, vem por aqui, é. É. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Então, mais uma vez, obrigado à presença de todas e todos. Meu nome é Marcelo Elvira. Eu, atualmente, estou secretário executivo do Observatório do Código Florestal. O Observatório do Código Florestal é uma rede de 45 organizações da sociedade civil, 45 ONGs. E a gente atua junto, coletivamente, para a implementação do Código Florestal, que é a nossa lei de proteção da vegetação nativa. Uma das principais leis ambientais do país. E o objetivo, então, é acompanhar como está sendo essa implementação, quais são as possibilidades, os desafios. Alguns colegas hoje que estão aqui na mesa participam do Observatório. E, no Observatório, a gente começou, na segunda-feira, uma expedição pelo Cerrado. A gente passou por Goiás, agora a gente está na Bahia, depois a gente vai por Minas. Conversando com as pessoas dos territórios, com as pessoas das cidades, para conhecer melhor a realidade fora de Brasília, que é onde eu moro, e onde alguns colegas estão também. Para entender desafios e oportunidades na implementação da lei, para proteção de direitos, para proteção do bioma, para proteção da cultura do Cerrado, tão rica como a gente viu agora. Então, só situando, de onde eu venho, de onde eu falo, e qual é o nosso objetivo aqui hoje, que é escutar. A Bahia é um estado que tem liderado alguns índices de desmatamento. Então, o evento aqui hoje é muito especial por isso. E agradecer, mais uma vez, a presença de Dr. Eduardo, Dr. Augusto e Dr. Rafael, representantes do Ministério Público, estadual e federal. É muito importante a presença de vocês aqui, para a gente poder pensar junto e agir coletivamente. porque o Cerrado precisa de uma ação coletiva. Eu queria reforçar aqui, a gente convidou diversos atores, além da sociedade civil, academia, Ministério Público que estão aqui, representantes de comunidade também tradicional. A gente chamou o governo do estado, o governo federal, representantes do setor do agronegócio. Infelizmente, por questões de agenda, não puderam estar aqui hoje. Mas isso não diminui a importância desse evento. Então, só aqui, ainda sobre observatório, essas são as organizações. Vou passar muito rapidamente, mas só para vocês entenderem de onde eu falo e por que a gente está aqui hoje. O observatório tem como foco principal produção de dados. quando a gente se posiciona, a gente precisa saber do que a gente está falando. A gente acredita na ciência e a ciência tem mostrado que ações precisam ser tomadas, porque o caos e a catástrofe climática estão aí. O Brasil está hoje, nesse exato momento, em chamas. Os índices mostram que a gente está na pior seca desde que começaram as medições. E no fim do ano, em janeiro, possivelmente, a gente vai ter outra temporada de desastres relacionados à chuva. Então, a gente está nesse momento de muita intensidade climática. E o observatório tem esse trabalho. Produzir dados, evidências empíricas, científicas, para a gente fazer uma incidência de qualidade. O observatório tem algumas ferramentas. Depois, se alguém tiver interesse, tem mais algumas colegas do observatório. O Simone está ali no fundo. Pode falar com ela. A Júlia está por aí. Está ali fora. Mas, enfim, se alguém tiver interesse em conhecer mais o observatório, saber como a gente trabalha, como a gente se organiza, estamos super à disposição. E aqui alguns dados mostrando já a crise climática, a emergência climática, e também a nossa perda massiva de biodiversidade, como ações precisam ser tomadas para reverter esse cenário. Enfim, e o nosso olhar é como o Código Florestal, que é uma legislação que tem muitas complexidades, como a sua implementação pode ajudar, inclusive, na proteção do cerrado. E isso passa por cadastros de povos e comunidades, o Cadastro Ambiental Rural, o CARP-ECT de comunidades, mais transparência, mais visibilidade, mais participação social, instrumentos econômicos, discutir o uso do fogo. Isso tudo passa pelo Código Florestal. É uma política, se de fato implementada, tem uma contribuição expressiva para a proteção do bioma. Então, feito essa pequena introdução, a gente convidou o pessoal do Ministério do Meio Ambiente para estar presente aqui hoje. Só que eles estão em Brasília, é longe. Hoje é o dia da Amazônia, então eles tinham algumas agendas lá. Na semana que vem é o dia do cerrado, né? Mas hoje a gente está celebrando aqui também o cerrado que queremos, no dia da Amazônia, que é um bioma que está conectado com o cerrado. Muito dos rios que correm na Amazônia nascem no cerrado. E falando do MMA ainda, eles estão nessa agenda de combate aos incêndios. Então, eles mandaram um vídeo, vou botar um vídeo aqui do André Lima, que é o secretário extraordinário de combate ao desmatamento, com algumas reflexões para a gente. Meus amigos e amigas do Observatório do Código Florestal, organizações da sociedade civil presentes no evento Cerrado Que Queremos, acontecendo na Câmara de Vereadores de Barreiras, na Bahia, neste dia 5 de setembro. Uma alegria estar aqui podendo mandar esse vídeo para vocês. Infelizmente, eu estou com reuniões neste mesmo horário e são reuniões muito importantes por conta, infelizmente, vocês estão acompanhando os incêndios que estão afetando praticamente todos os biomas brasileiros. Sobretudo, Pantanal, Amazônia, mas também o Cerrado. Então, eu não pude sair de Brasília nesses dias e nem participar ao vivo com vocês. Então, estou gravando esse vídeo para parabenizar pelo evento, agradecer ao convite, dizer que, de fato, a implementação do Código Florestal é fundamental não apenas para o Cerrado, mas para todos os biomas brasileiros. No Ministério de Meio Ambiente, nós estamos fazendo um trabalho muito forte com vários estados, dentre eles os estados do Matopiba, onde a gente já tem alcançado, nos últimos cinco meses, de abril até o final de agosto, uma queda importante nos desmatamentos no Cerrado, que vinha de alguns anos de alta expressiva. De abril para cá, o desmatamento está caindo numa média de 25% ao mês. Já é uma demonstração de que o início de trabalho que a gente vem fazendo no âmbito do PP Cerrado, lançado em novembro do ano passado, e a partir da reunião de alguns ministros aqui em Brasília com vários governadores do Cerrado, as coisas, me parece, pelos indicadores que já estão mudando. Estamos realizando um debate sobre a necessidade de maior transparência e integração de dados de emissão de autorizações de supressão de vegetação nativa, as ASVs, com um seminário ocorrido semana passada, inclusive com o apoio do pessoal do Estamos de Olho, da Rede Cerrado, do ISPN, em Brasília. Semana que vem faremos uma com os estados e depois faremos uma com o setor privado. Estamos desenvolvendo com os governadores e os secretários de Estado dos quatro estados do Matopiba, que é responsável por mais de 75% dos desmatamentos em todo o Cerrado. Estamos desenvolvendo com eles um pacto que eu denominei o ABC do controle do desmatamento ilegal, onde nós estamos criando uma rotina com as secretarias estaduais de monitoramento trimestral dos maiores desmatamentos ocorridos dentro das áreas de cadastro ambiental rural e, com isso, checando a existência de ASVs, não havendo ASVs embargando as áreas e suspendendo os cadastros ambientais rurais desses imóveis com desmatamento ilegal e também iniciando alguns diálogos para um pacto de conservação de, no mínimo, 50% do Cerrado brasileiro, considerando que nós já estamos, infelizmente, considerando os desmatamentos já ocorridos chegando nesse percentual. Então, são várias ações acontecendo simultaneamente, contando com as contribuições de vocês neste seminário. Espero receber os resultados, se possível, aqui com um grupo de vocês nos visitando, trazendo as principais sugestões e recomendações para aperfeiçoamento da nossa política e implementação do nosso PP Cerrado, nosso Plano de Prevenção e Controle dos Desmatamentos no Cerrado. Mais uma vez, eu lamento não poder estar com vocês, mas eu desejo um bom dia de trabalho, uma boa semana do Cerrado na próxima semana e seguimos aqui em Brasília trabalhando cotidianamente por todos os nossos biomas e, com certeza, o Cerrado está aqui na ordem do dia, todos os dias, semanalmente, com agendas voltadas para o Cerrado. Um abraço a todos, felicidades e até a próxima. Bom, feita essa breve introdução, eu queria convidar agora Margarete Maia, que é do Instituto Mãos da Terra, IMA Terra, diretora executiva, para ir para a tribuna aqui. E a gente começa agora, então, as nossas discussões... Perdão, vamos começar com o Val... Perdão, vamos começar com o Valdenir. Então, Valdenir Barbosa, biólogo, especialista em geoprocessamento, entregou a equipe do projeto Desvendando as ASVs no Cerrado Baiano para contar um pouco desse projeto. E depois a Margarete fala. Perdão, vamos começar com o Valdenir Barbosa. Bom dia a todos e a todas. Primeiro dizer da satisfação que é estar aqui hoje, dando continuidade. A gente fez um evento aqui em Barreiras também, com o lançamento prévio desses dados desse projeto, em 2022. E aqui a gente está voltando agora, dando continuidade a isso, lançando... Margarete vai falar mais a pouco, falando sobre o lançamento do livro que a gente produziu, como resultado desse trabalho. Aqui, inicialmente, eu vou apresentar alguns dados do que a gente trabalhou, de algumas análises que a gente fez. E Margarete vai falar, pois, a mim, falando de um aspecto mais geral do que foi trabalhado como um todo dentro desse projeto, ao longo desses anos que a gente desenvolveu. Bom, eu vou falar principalmente de dois itens que a gente trabalhou dentro desse projeto. O primeiro é essa análise das ASVs concedidas no Oeste da Bahia. A gente fez um levantamento dos processos de ASV que foram concedidos aqui, no intervalo de tempo. Selecionou algum? Pode passar para você. Selecionou 26 processos. 26 processos que, ao todo, até botei ali para enfatizar a importância, o quantitativo disso, que somam 82 mil hectares, só esses 26 processos que a gente selecionou, que estão distribuídos entre a Bacia do Grande, Bacia do Corrente e Bacia do Cariranha também. São processos que foram selecionados a partir de um barema de critérios que a gente estabeleceu do ponto de vista ambiental e social, que eu não vou me ater aqui a cada um desses critérios. Mas é importante dizer que, apesar dessa amostra que a gente fez ser pequena, considerando o quantitativo total, que eram mais de 500 e tantas ASVs concedidas entre 2015 e 2021, pelo fato dele estar centrado em situações de maior restrição, seja ambiental ou social, era esperado desses processos uma maior acurácia, uma maior protetividade nas suas decisões. Então, mesmo sendo um quantitativo pequeno, que não é capaz de descrever de forma geral o processo de ASV na Bahia como um todo, ele demonstra um cenário bastante preocupante. E é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui hoje. Explicando rapidamente como foi essa análise, essa análise foi dividida em cinco temas. A gente fez uma análise do aspecto geospacial, que isso daí inclui o Cefi, sobreposição de camadas e tudo mais que eu vou detalhar melhor. A gente analisou o inventário florestal desse processo GSB, os estudos apresentados contra a fauna, o rito processual mesmo, como se deu esse processo e, nos casos selecionados com o critério social, a existência de conflitos socioterritoriais. Eu vou apresentar aqui os principais tipologias de irregularidades que a gente encontrou e eu segmentei elas por cada eixo desse de análise. Começando aqui pela análise geospacial. Bom, o que é que a gente encontrou nesse estudo? Um primeiro problema que é grave, que a gente vai se debruçar nele aqui e vai falar melhor, é a concessão de ASV para propriedades sem aprovação da reserva legal, sem esse Cefi estar validado. Eu vou falar um pouquinho das implicações disso ainda. Além disso, a existência nessas propriedades de áreas de APP desmatadas ou degradadas, não tendo sido observado isso, não tendo sido essa informação notificada ao Enema e nem o Enema tendo observado isso em seu parecer técnico. Então, era uma propriedade que tinham passivos e esses passivos foram ignorados e foi dado um ASV mesmo assim. Além disso, a existência de áreas de APP não declaradas ou declaradas incorretamente foi uma quantitativa enorme de propriedades que, quando a gente ia analisar a carta hidrográfica da área, havia uma quantidade enorme de áreas de APP dentro da propriedade que não foram declaradas e muitas vezes a ASV pegava essas áreas de APP. Então, uma falha na análise técnica realizada mesmo, não parecer técnico. Além disso, áreas de ASV concedidas se sobrepondo à reserva legal. Então, isso, de novo, demonstra uma falha grave na forma como foi analisado esses processos, desses pareceres técnicos, onde não foi visto algo tão simples quanto uma sobreposição da área que está sendo pretendida com a reserva legal que está declarada na propriedade. Além disso, supressões executadas fora da área de ASV autorizada e, de forma geral, divergências entre informações encaminhadas pelo empreendedor, as informações presentes nos pareceres técnicos do órgão ambiental e as informações que a gente confrontou analisando. Passa a passo, pode passar. Aqui eu trouxe alguns exemplos dessas irregularidades. Quanto ao CEFI, a não aprovação da reserva legal e mesmo assim ter sido concedida a ASV. Aqui, na Bacia do Grande, dos processos que a gente analisou dentro da Bacia do Grande, 91% dessas ASVs não teve a reserva legal aprovada e, mesmo assim, a ASV foi concedida. E na Bacia do Corrente, 64%. É um valor, assim, assustador. E quais são os problemas que isso pode gerar? Pode gerar problemas quanto a... É comum a gente ver isso na prática dessas análises. Um empreendedor declarar como área de reserva legal uma área degradada, uma área em regeneração inicial e solicitar a ASV para uma área que está conservada. Sem essa análise do órgão para dizer qual é a área biologicamente, ecologicamente, mais interessante para o bioma, a gente vai perdendo vegetação sem saber a importância dela, sem saber o papel que ela tinha para o ecossistema. Além disso, a estratégia das reservas caminhantes, que é também uma estratégia que é já conhecida de ir caminhando a reserva legal dentro da propriedade, uma vez que essa reserva não está aprovada, vai sendo mudada aí em cima do interesse econômico. Pode passar, por favor. Aqui mais alguns exemplos, que são alguns mapas desses relatórios. É importante destacar que foram 26 processos analisados que geraram 26 relatórios. Cada um desse processo gerou um relatório para buscar os desdobramentos efetivos desses casos concretos. Aqui um exemplo de uma reserva legal, que foi uma área de ASV que se sobrepunha à área de reserva legal, e esse trecho de reserva legal foi desmatado consequentemente. Um outro exemplo de áreas de APP degradadas e de reserva legal, que não foram vistos no momento da concessão dessa ASV também, no processo. Aqui já um outro ponto, o próximo ponto, o inventário florestal. E as tipologias de irregularidade no inventário florestal, esses daqui eu gostaria de dar bastante ênfase, porque são bem alarmantes mesmo. Tem um caso, foi um caso específico, mas que foi bem marcante para a gente, que o inventário florestal, na verdade não foi apresentado o inventário florestal, foi dito que a propriedade não possuía vegetação a ser inventariada. O parecer do órgão ambiental foi até o local, tinha fotos da área de dispersão mostrando que existia vegetação nativa. A equipe do projeto analisou por imagem de satélites saária, verificou a existência de fato de vegetação nativa na área, e mesmo assim a autorização foi concedida, sem nenhuma ressalva, sem nenhuma compensação, sem nenhuma condicionante relacionada a isso. Não foi pedido um novo inventário, absolutamente nada. Então, isso demonstra uma falha, uma falha grave dentro do próprio parecer. O parecer se contradiz, o parecer do órgão ambiental. Outros exemplos aqui, inventários florestal apresentados ao órgão, com parcelas fora da área solicitada para a SV, e o parecer técnico não viu isso. Foi algo simples de avaliar, era só uma questão de olhar as coordenadas apresentadas para as parcelas e ver que essa coordenada não tinha a ver com a propriedade que estava sendo solicitada a SV. Além disso, falta de cumprimento do termo de referência do Enema. O Enema tem um termo de referência quanto ao inventário florestal onde ele destrincha tudo que deve ser cumprido quanto à suficiência amostral de biodiversidade e também a suficiência amostral, o erro amostral mínimo. E esses parâmetros são ignorados frequentemente nos inventários florestais que são apresentados e, consequentemente, no parecer técnico do órgão. Além disso, apresentar no inventário florestal espécies que não ocorrem no bioma, espécies que não ocorrem no estado da Bahia e um caso específico de uma espécie, um exemplo desse, de uma espécie que não ocorria nem no país. Então, isso daqui é para exemplificar o grau de descontrole que a gente está tendo dentro desse processo. E, além disso, também a existência de espécies ameaçadas de extinção apresentadas no inventário, mas sem nenhuma medida compensatória, nenhuma medida mitigadora proposta pelo órgão. Pode passar. E aqui é só exemplificando esses casos que eu fui relatando, esse primeiro mapa aqui, esse polígono é a área da propriedade e os pontos em vermelho, que está um pouco escuro, não sei se todo mundo está conseguindo enxergar bem, são os pontos do inventário florestal, as parcelas, e estão completamente fora da área. Um outro exemplo aqui são parcelas mal posicionadas, posicionadas ao longo de uma estrada, pegando a vegetação de borda do fragmento florestal. Isso daí torna o dado totalmente falho em representatividade da biodiversidade daquele local. Pode passar. Outro exemplo aqui, só ilustrando essa questão que eu falei, de existir no inventário espécies listadas que não ocorrem no estado. Isso daqui é uma dessas específicas, um mapa de distribuição da espécie, onde não tem distribuição no estado da Bahia catalogada. e a questão das espécies ameaçadas também, como eu tinha dito, como foi o caso, por exemplo, de Pequi e outras, que não teve nenhuma medida pensada para elas. Quanto à fauna, a ausência de plano de afugentamento, o plano de afugentamento de fauna é um documento básico da autorização para manejo de fauna. e tiveram vários processos onde não tinha esse documento, ou tinha um documento com esse nome, mas não servia como um plano de fato. Era um amálgama de algumas informações, mas que não era, de fato, um plano de afugentamento. Alguns casos gritantes que a gente viu quanto à fauna, aqui exemplificando, foi também a indicação de técnicas que não fazem sentido do ponto de vista técnico, científico e tudo mais. Por exemplo, como o uso de cão de caça para afugentar a fauna de um local. Isso não é uma técnica. Outro exemplo que eu me lembro também foi ter sido dito que não era necessário o afugentamento de fauna porque o maquinário trabalhando na área, na derrubada da vegetação, já seria suficiente para afugentar a fauna do local. Então, não era necessário afugentar. Então, esses são alguns exemplos, como os exemplos que eu dei no inventário Florestal, que demonstram esse descaso realmente da informação que é apresentada. E o mais grave é que essas informações grotescas que são apresentadas, elas não são questionadas, pelo menos dentro desses 26 processos que a gente analisou. Aqui tem alguns outros exemplos de falhas, como não apresentar CTF, ART, estudos feitos só com dados secundários, que isso prejudica muito a validade dessa informação, mas não vou me detalhar tanto. Pode passar, por favor. Quanto à análise processual, foi o outro item que a gente trabalhou, foi um aspecto que a gente viu de forma sistemática. As condicionantes que foram propostas para a SV são, de forma geral, condicionantes genéricas, não são adaptadas a cada situação, as condições de, por exemplo, um SV que está sendo concedida próximo à unidade de conservação ou dentro de uma unidade de conservação, em muitos casos, não tinha nenhuma condicionante que desse alguma particularidade a esse caso. De forma geral, essas condicionantes, a maioria delas não contribuíam de forma nenhuma para a formação de corredores ecológicos, o trânsito gênico, não tinham a relevância do ponto de vista ambiental. Tinha condicionantes como você não pode desmatar a reserva legal, você não pode desmatar a área de APP, que isso já é uma obrigação inata. Então, esse foi um problema também. Além disso, a não avaliação da existência de áreas abandonadas ou já convertidas na propriedade. Nesses processos, praticamente nenhum tinha um tópico nos pareceres, nenhum tinha um tópico no parecer dessa análise, e é uma análise muito importante, porque como é que você vai conceder a abertura de uma nova área, a supressão de uma nova área em uma propriedade que já tem áreas abandonadas? Isso não faz sentido, e isso está previsto em lei. Tem outros exemplos aqui, mas pelo adiantado tempo eu vou passar eles. Pode passar. Aqui, exemplificando uma propriedade que estava inserida em um mosaico de unidades de conservação e não teve nenhuma condicionante proposta para essa condição específica. que foi concedida à SV sem nenhuma ressalva. Pode passar. É um exemplo dessa questão da existência de áreas já abandonadas ou degradadas na propriedade antes da concessão da SV. Pode passar. E quanto à análise sócio-territorial. Esse daqui é um ponto muito importante para a gente, e ele é um dos mais graves, talvez, porque ela não existe. Não existe a consideração, no parecer técnico do Enema, da existência de povos e comunidades tradicionais. E foram vários os casos onde existia a comunidade, não só existia a comunidade, como existia conflito. Conflito por terra, por grilagem, violência e várias outras situações específicas. E o parecer técnico, ele simplesmente ignora isso e ele segue e aprova a SV. E uma dessas situações que eu destaquei aqui é a grilagem e a grilagem verde. Esse daqui é um mapa de uma propriedade em questão, onde a reserva legal dessa propriedade está declarada em cima de uma comunidade tradicional. E, além da grilagem verde, é interessante destacar que essa análise foi feita, todas, na verdade, foi feita por especialistas da área. E, no caso da análise sócio-territorial, foi feita por uma socióloga, junto com lideranças da região, sendo feita em entrevistas e tudo mais. E a gente viu um cenário de violência, realmente, que acontecia contra essa comunidade, sendo impedida de acessar a sua própria área depois dessa grilagem verde. Pode passar, por favor. Um outro tópico, esse daqui eu vou falar de forma mais breve, foi uma análise de áreas irrigadas que a gente fez. Foi focada nas áreas de pivô, como uma tecnologia de irrigação que faz um grande uso de água. A gente decidiu fazer esse levantamento, essa análise de qual é a realidade atual do uso dessa tecnologia aqui no Oeste. Pode passar, por favor. Bom, a gente fez esse levantamento com base em imagens de satélite de 2022. E a gente encontrou um quantitativo grande de pivôs na região, como um todo, somando 263 mil hectares em pivôs. Isso, considerando que são áreas de irrigação permanente e o quanto de água se usa por hectare em um pivô, é um quantitativo muito grande. Foram 2.319 pivôs ao total mapeados. Dentro dessas bacias, estando a bacia do Grande na liderança, com mais de 1.300 pivôs, seguido da bacia do Corrente e da bacia do Careranha. Pode passar, por favor. E alguns destaques desses dados. Primeiro, a gente fez esse levantamento, foi realmente um mapeamento produzido pela gente. Depois a gente foi comparando esses dados que a gente encontrou com outros levantamentos. E a gente trouxe aqui um levantamento da ANA de 2018. E comparando o dado da ANA, Agência Nacional de Águas, com o que a gente levantou, a gente viu que teve um avanço muito grande nas áreas por pivô nesse meio tempo, entre 2018 e 2022. Um aumento de mais de 50%. E depois desse dado trabalhado, a gente buscou fazer um cruzamento dessas informações. Cruzando várias bases de informação. Um desses cruzamentos que a gente fez, e eu estou destacando aqui, é o cruzamento que a gente fez entre as áreas de pivô com o SEFI das propriedades, para verificar se essas propriedades declaradas no SEFI tinham ou não otorga. Pelo menos a partir desse cruzamento de camadas de informação, a gente viu que 62% dessas propriedades não possuíam otorga. Isso claro que tem variáveis dessa análise, que essa análise é prejudicada pela falta de transparência do órgão com essas informações. Então, pelo fato do... Isso é inclusive um ponto que a gente gostaria de trazer aqui, que não existe uma correlação direta entre as bases de dados do SEFI e a de otorga. Isso seria fundamental para um controle melhor. Essas informações estão separadas. Você pesquisando no SEFI, você não consegue, dentro desse SEFI, saber qual é o número da otorga dessa propriedade. Isso seria um cruzamento básico de informações, que ajudaria na qualidade dessas análises, e não só para agentes externos, mas para o próprio órgão monitorar o que é concedido, esses volumes e tudo mais. Então, dentro da própria estrutura do sistema de informações do órgão estadual, ele fica prejudicado para a análise dele mesmo. Não é só para os agentes externos, como nós que estamos fazendo essa análise aqui. Bom, de forma geral, foram esses os dados. Margareth vai dar sequência, falando mais sobre o projeto. E obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Val. Bom dia a todos e a todas. Dando seguimento aqui à apresentação dos resultados do nosso projeto. Obrigado. Pode passar, por gentileza. Primeiramente, agradecer aqui ao convite, e por estarmos hoje aqui lançando o livro Desmatamento e Apropriação da Água no Oeste da Bahia, uma política de Estado que já está disponível para download gratuitamente na página do Imaterra e, em breve, na página do WWF. Agradecer o convite. Eu acho que não teria ocasião mais adequada, mais propícia para fazermos o lançamento do livro, que é essa aqui. Cumprimentar a mesa e a plateia e trazer aqui os principais resultados dessa publicação. É uma publicação com mais de 300 páginas. Pode passar. Com detalhamento dos resultados, mas eu vou procurar ser breve e rápida, porque temos muito a ouvir ainda aqui. Pode passar. Então, esse foi um trabalho tecido, executado e apoiado por várias mãos. Pode passar. Equipe envolvida. Pode passar. A equipe com grande experiência na gestão ambiental pública, que isso é fundamental para compreender esses meandros dos instrumentos, das próprias políticas públicas da legislação ambiental, com formações e saberes diversos. Nós nos debruçamos nesse trabalho na análise de dois instrumentos da política ambiental e de recursos hídricos do Estado da Bahia. São eles as autorizações de supressão de vegetação nativa, ASV, Doravante vou chamar aqui de ASV, e as outorgas de recursos hídricos, avaliando as suas lacunas, as suas irregularidades, como foi colocado aqui, tão bem colocado explicitamente aqui pelo Val. Pode passar, por gentileza. E o projeto como um todo, ele teve vários objetivos. Vou falar muito rapidamente aqui. O primeiro deles, o Basilar, foi a construção de bases de dados de ASV e de outorgas emitidas para todo o Estado, no caso das ASVs e das outorgas especificamente para a região Oeste, nesses períodos que já estão aí, eu não vou estar repetindo. A partir dessas duas bases de dados caracterizar o desmatamento e apropriação da água, tanto no Estado quanto na região Oeste. Analisar os conflitos com comunidades tradicionais relacionadas a essas supressões. Mapear e analisar a distribuição das áreas irrigadas por pivôs centrais na região Oeste da Bahia, que foi o que foi apresentado aqui por Val. Avaliar a relação entre o desmatamento autorizado e desenvolvimento humano, que sustenta a narrativa de que, para desenvolver, é necessário desmatar. Será? É isso mesmo? A literatura científica, os nossos dados, não sustentam essa narrativa. Pode passar. Descrever a partir de, eu vou citar aqui, a partir de determinados critérios, qual o papel do Estado nesse desmatamento e apropriação da água autorizados? Elaborar pareceres com as principais irregularidades constatadas nesses 26 processos analisados da ESV, que também foi apresentado aqui por Val. Buscar, a partir desses pareceres, desdobramentos na esfera jurídica das irregularidades identificadas, que já estão em curso esses desdobramentos jurídicos. E também propor recomendações para o aprimoramento da tomada de decisão dessas autorizações de supressão de vegetação nativa e das outorgas. Pode passar, por gentileza. Então, a metodologia, falando muito rapidamente, a primeira etapa dela, que é base lá, que isso demonstra a confiabilidade dos nossos dados, é que todos os dados, tanto de ESV quanto de outorga, eles foram extraídos a partir das portarias publicadas pelo próprio órgão ambiental estadual no Diário Oficial do Estado. Então, todas essas informações foram extraídas diretamente do Diário Oficial do Estado. Pode passar. E nós seguimos diferentes metodologias de acordo com os objetivos. essas metodologias envolveram análise minuciosa da legislação ambiental, tanto federal quanto estadual, a realização de entrevistas, como o Val colocou aqui, mapeamento utilizando geotecnologias, a estruturação de sistemas de informação geográfica, a literatura, o acesso e análise da literatura científica nacional e internacional. Pode passar. E os nossos resultados, eles estão disponíveis na página do Imaterra, na página do W, do ISPN, por meio de dois sumários executivos, o primeiro em português e em inglês, o segundo em português, o terceiro nós estamos também lançando hoje, que é um sumário executivo do livro, o livro tem mais de 300 páginas, o terceiro sumário executivo é mais compacto, e também todos os pareceres técnicos que o Val colocou aqui, eles estão disponíveis na página do Imaterra, os 26 processos com análise minuciosa dessas irregularidades constatadas. Pode passar. Mas em linhas gerais aqui, para dar um panorama para vocês desses resultados que nós encontramos, a partir desse levantamento de 5.126 ASVs, ou seja, autorizações de supressão de vegetação do Estado, a gente verifica que foi autorizado a supressão num período, nesse período de 13 anos e 9 meses, de quase, de cerca de um milhão de hectares, o que corresponde a 32 cidades de Salvador, considerando só a porção continental. E aí a gente viu aqui, por Val, muito bem exemplificado, a estrutura que o órgão ambiental estadual tem para dar conta de todas as ASVs. se nem a validação do SEFI se consegue fazer para essa tomada de decisão. Então foram 5.126 ASVs que foram emitidas nesse período. Pode passar. 80% da área que foi autorizada para desmatamento na Bahia, ela está localizada nas bacias do Rio Grande, Corrente e Cariranha também, sob o domínio do bioma cerrado. Por isso que nós estamos aqui. 87% de toda a área autorizada para desmatamento no Estado foi no bioma cerrado. 7% no bioma caatinga e 5% na Mata Atlântica. Pode passar. E a gente observa, ao fazer um gráfico desse desmatamento autorizado, que esse desmatamento anual, ele em todo o Estado, no período de setembro de 2007 a junho de 2021, a partir de 2010, eles seguem uma tendência de crescimento anual com áreas totais variando de 42 mil a 151 mil hectares. Isso até junho de 2021, que foi quando coletamos, quando encerrou a coleta de dados desse projeto. Isso a gente vai ver mais à frente na linha do tempo da formulação e fragilização da nossa legislação ambiental estadual, que isso coaduna, corrobora com a fragilização da legislação ambiental estadual, que começa, que inicia esse processo a partir de 2010. Pode passar. Quando a gente atualiza agora, já a partir de um outro projeto que está em curso, que o Imaterra faz parte, os dados de julho de 2021. Então, aqui no gráfico, vocês estão vendo aí já 2021 completo. No gráfico anterior, era só até junho de 2021. E em 2022, a gente verifica que em junho e que em 2021 foram autorizados 2.215 mil hectares em todo o Estado. Em 2022, mais de 280 mil hectares foram autorizados para supressão de vegetação nativa em todo o Estado. Isso é um dado novo que nós trouxemos, corremos para trazer aqui. Ainda estamos trabalhando nele. Mas a gente já começa a observar que em 2023, a queda que inclusive o André Lima, o secretário extraordinário, falou aqui, nossos dados também corroboram. Em 2023, essas ASVs foram emitidas 247 ASVs que corresponderam a quase 50 mil hectares. Houve uma queda abrupta. E esses dados de 2024 é até 30 de julho desse ano. Também, a princípio, indica uma tendência de queda. Pode passar por gentileza. 95% de todo o desmatamento autorizado no Estado foi destinado à atividade agrossilvopastoril. Então, não adianta. Todas as outras atividades, elas não são representativas em relação a essa supressão autorizada. Pode passar. A partir de 2015, quando a gente... Isso aqui é um dado extremamente importante. Quando a gente compara... Porque até alguns anos atrás, o MapBiomas, a Bahia sempre se destacou, como foi colocado aqui por Marcelo, infelizmente, a nível nacional, como um Estado que estava sempre em primeiro, segundo, terceiro lugar, só variava essas colocações, no desmatamento da Mata Atlântica no Brasil. E no Cerrado variava entre segundo, terceiro e quinto... Em terceiro e quinto lugar também, como o Estado que mais desmatava esses biomas no Brasil. Quando nós comparamos os dados do MapBiomas com os nossos dados coletados, a gente verifica que, a partir de 2014, o desmatamento autorizado, que está ali em vermelho, ele corresponde à maior parte do desmatamento identificado pelo MapBiomas em todo o Estado, exceto nos anos de 2017 e 2018. E, se a gente for comparar isso com 2021 e 2022, com esses dados recentes que eu apresentei aqui, o cenário também não deve ser muito diferente. Então, a gente observa que, no caso da Bahia, diferentemente de outros estados no Brasil, o desmatamento autorizado corresponde, sim, ele representa, sim, um montante importante. E isso é extremamente relevante quando se trata de trabalhar políticas públicas. Porque, até então, sempre se falava vamos combater o desmatamento ilegal, vamos combater o desmatamento ilegal. A Bahia não se encaixa nesse cenário. combater o desmatamento ilegal não dá conta da perda da vegetação no cerrado no Estado da Bahia. Então, as políticas públicas aqui, nesse caso, elas são mais desafiadoras. Ela demanda estratégias talvez mais complexas para lidar com a perda de vegetação nativa do cerrado. Pode passar. Aqui, nós adentramos no tema de apropriação da água autorizada na região Oeste. Que eu faço questão de citar aqui que, assim, para o Código Florestal, a questão da vegetação ela é fundamental. Mas, sem vegetação a gente não tem água e sem água a gente não tem vegetação. São dois temas que estão altamente intricados. E a gestão da água, o acesso, o armazenamento e a gestão da água, infelizmente, ainda são temas que estão invisibilizados. E é extremamente desafiador, assim como era até então a questão das ASVs, mas que nós precisamos nos debruçar sobre esse tema. E a gente começou isso aqui nesse trabalho. E nós verificamos, nós levantamos também da mesma forma que eu falei no diário oficial, as outorgas concedidas, tanto superficiais quanto subterrâneas aqui no estado, no período de setembro de 2007 a setembro de 2022. E verificamos que foram concedidos, outorgados, 17 bilhões de litros de água por dia no estado. No estado não, desculpe, na região oeste. Esse levantamento diz respeito só à região oeste do estado. Essa vazão total concedida nas bacias hidrográficas do Rio Grande, corrente Cariranha, daria para abastecer diariamente sete vezes a população de todo o estado da Bahia e nove vezes a população da cidade de São Paulo. Então, são números alarmantes. Estamos fazendo o controle devido desse recurso, da gestão, da concessão desse recurso, do uso desse recurso? Pode passar por gentileza. Aqui a gente verifica no nosso gráfico, no comparativo, no gráfico, a coluna mais escura são as concessões, são as outorgas de água superficial e a mais clara é de águas subterrâneas, que a partir de 2017 verifica-se uma tendência de crescimento anual das vazões de água subterrânea do Aquífero Urucuia, outorgadas pelo INEMA. Esses dados, apesar de terem, no nosso, desse projeto, a coleta ter sido encerrada em setembro de 2022, nós seguimos coletando esses dados e o que a gente espera, pelo cenário que nós temos visto, é uma tendência dessas outorgas de água subterrânea se equipararem ou até mesmo virem a ultrapassar, serem superiores às outorgas de águas superficiais. E os dados? E os dados sobre Urucuia? E a transparência sobre essas outorgas? O Urucuia tem condições de dar conta disso? Ele é, de fato, um aquífero com capacidade infinita de dar conta dessa realidade? Não sabemos. Pode passar, por gentileza. Do total, outorgado 4 bilhões de litros de água a dia, se refere a captações de água subterrânea e 13 bilhões de litros de água a dia a captações de águas superficiais. Praticamente 100% dessas captações de águas subterrâneas outorgadas no período estudado estão localizadas sobre o aquífero Urucuia, que é fundamental para a manutenção do nosso rio São Francisco e dos seus afluentes. Pode passar, por gentileza. E, mais uma vez, quase 90% da vazão outorgada nesse período foram destinados à irrigação. Pode passar? E aí, quando a gente avalia... Esse é um estudo que foi feito no âmbito do projeto, mas já um projeto piloto anterior já dava conta, já direcionava para esse mesmo resultado da relação entre desmatamento e desenvolvimento na Bahia. A realidade que nós encontramos nos nossos estudos, tanto o piloto quanto desse, não é em nada diferente do que Favaretto, do que Mitiero Júnior e outros cientistas encontraram. Que, de fato, o desmatamento seja autorizado ou ilegal, não importa, ele não se reflete em melhoria de indicadores socioeconômicos, e melhoria de qualidade e de bem-estar social para os municípios envolvidos, para as populações envolvidas. O que, na verdade, se verifica é uma concentração de riqueza fruto dessa apropriação da água, dessa supressão de vegetação, uma concentração de riqueza e uma socialização desses passivos ambientais. Pode passar? Em função disso, a partir de todos os resultados e considerando os seguintes critérios, a desregulamentação e fragilização da legislação ambiental e de recursos hídricos e da participação e controle social no estado da Bahia, além do tempo que nós construímos no projeto desde a década de 70 até recentemente, e os dados coletados nas portarias de ASV e de Otorgas, a partir disso, pode passar? Isso foram dois dos quatro critérios que nós utilizamos para descrever o papel do estado nessa política de desmatamento e apropriação da água no estado. Nós dividimos essa linha do tempo em três fases. A primeira fase corresponde à década de 70 até 2000, que representa a estruturação da governança ambiental e descentralização da gestão ambiental. A segunda fase, que vai de 2001 até 2010, o fortalecimento da organização institucional e formulação de diversas políticas ambientais e de recursos hídricos. E a terceira fase, que iniciou em 2011 e até os tempos atuais, de desregulamentação e fragilização de políticas ambientais e de recursos hídricos. Pode passar? Essa linha do tempo, com essas três fases, juntamente com os dados de Otorgas e de ASV, que aqui eu não vou poder me detalhar, elas demonstram que esse processo de desregulamentação ele foi construído para dar sustentação a essa emissão praticamente cartorial massiva de ASVs e de Otorgas no estado. Uma coisa está conectada, ligada à outra. Pode passar. O terceiro critério utilizado para descrever o papel do estado é o reduzido nível de transparência e acesso restrito às informações públicas relacionadas a esses instrumentos. Pode passar. Então, a transparência e acesso às informações públicas pela sociedade, ela é considerada por muitos cientistas como uma pedra angular para a consolidação democrática e o equilíbrio de mercado, o equilíbrio de forças. E o acesso à informação, ele é fundamental para a democracia, amplia a confiança dos cidadãos nas instituições públicas. E o decreto, que eu não vou me deter aqui, mas o nosso decreto estadual, ele determina que o CEIA disponibilize de uma forma interativa e de fácil acesso diversas informações, inclusive as ASVs e as Otorgas. Pode passar. E nós detectamos, nessas 5.126 ASVs, que 65,6% delas apresentavam, apenas 65,6%, apresentavam um conjunto, um par de coordenadas. coordenadas, várias, nem isso apresentavam. Coordenadas de ponto ausente, 41%, ou seja, uma série de dados inconsistentes e de erros nessas portarias que nós coletamos no diário oficial. Ou seja, além de não disponibilizar essas informações de uma forma interativa no CEIA, as informações que são disponibilizadas, elas ainda têm erros e inconsistência, dificultando o controle social. As conclusões. Em função de todas essas informações que foram apresentadas aqui, o que a gente observa é esse padrão de liberação massiva de ASV e Otorgas, sem o devido rigor, como foi colocado aqui por Val. Temos que ter cuidado em generalizar. A nossa amostra foi de 26 processos, mas como Val colocou, são 26 processos de situações críticas, extremamente delicadas e complexas, que, por essa natureza, deveria ter um rigor ainda maior. E a gente observou que, mesmo nesses casos, esse rigor não foi seguido. E os resultados produzidos pelos instrumentos em relação à questão dos recursos hídricos, isso é uma fala, uma colocação do Tribunal de Contas do Estado no relatório, numa auditoria de 2021, que está no nosso trabalho, que mostra que os resultados produzidos pelos instrumentos da política estadual de recursos hídricos não asseguram que os recursos hídricos sejam utilizados pelas atuais e futuras gerações de forma racional e com padrões satisfatórios de qualidade. Não assegura a equidade justa de distribuição de ônus e benefícios pelo uso dos recursos hídricos. Então, são os nossos recursos hídricos, recursos florestais, que estão indo embora, sendo degradados. O desmatamento promovido pelas SVs na região oeste, ele não contribui de maneira significativa para a melhoria do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano na região, e, juntamente com os demais resultados, evidenciam um modelo de extrativismo agrário, que é um conceito que alguns cientistas já adotam e que equipara ao chamado agronegócio a um modelo de extrativismo similar à mineração, que é concentrador de riquezas. Então, nós precisamos aprimorar esse modelo. Eu acho que esse é o caminho. Pode passar. Já estou finalizando. Esse modelo de extrativismo, além de não promover a melhoria dos indicadores de desenvolvimento humano e bem-estar social, ele socializa os passivos, como eu falei. Perda de serviços ecossistêmicos, ameaça a existência dos modos de vida de comunidades tradicionais e amplia os conflitos sociais no campo. Também evidencia formas de racismo ambiental instituídas e legalizadas por meio desses instrumentos de autorização. e problemas de transparência e desregulamentação na legislação ambiental reduzem a participação e o controle social nas políticas públicas e fragilizam a democracia participativa na Bahia. Pode passar. As principais recomendações. O nosso trabalho, ele descreve, ele propõe 76 recomendações, que óbvio que eu não vou falar, me debruçar sobre elas aqui, nós não temos tempo. Mas uma coisa que eu gostaria de pontuar primeiramente aqui é a necessidade de exercermos um controle ambiental e a transparência no chamado Matopiba, que é essa região definida legalmente como uma região econômica para o desenvolvimento do agronegócio. E esse decreto, recentemente publicado em novembro de 2023, ele se propõe, ele determina a elaboração do Plano de Desenvolvimento Agropecuário e Água Industrial do Matopiba, visando promover políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e desenvolvimento agropecuário com base na sustentabilidade agroambiental e gestão territorial. O interessante é que foi instituída uma comissão gestora para desenvolver esse PDA, coordenar a elaboração desse PDA. E nessa comissão gestora não existe quaisquer representações dos povos e comunidades tradicionais, que são pessoas que estão secularmente nesse território. Como que pessoas que vivem secularmente nesse território não vão participar desse planejamento territorial do território? Pode passar. E uma outra coisa que chama a atenção é como pensar em promover sustentabilidade agroambiental e gestão territorial sem transparência, conforme a gente já colocou aqui, e quaisquer medidas de gestão ambiental, territorial e o devido controle social sobre o agronegócio no oeste da Bahia. Como o Val colocou, a gente não tem nem como correlacionar o SEFI com outorgas. A gente nem tem clareza sobre quais são os empreendimentos que estão operando aqui na região oeste da Bahia. O que eles produzem. Dados do SEFI muitas vezes não batem com dados do CAR. Tamanhos da propriedade no SEFI não bate com o tamanho da propriedade no CAR. A gente não tem nem clareza sobre como essas coisas estão se dando no território. Como pensar em fazer gestão territorial com sustentabilidade se não existe essa transparência e o devido controle dessas informações. E aí, a título de exemplo, aqui eu trago, por exemplo, o Polo Petroquímico de Camaçari. O Polo Petroquímico de Camaçari, não que ele seja o melhor dos mundos, mas só para a gente refletir. Eu trago isso aqui para reflexão, que eu acho que nós precisamos avançar. Nós estamos anos luz atrasados em relação à gestão desse território em termos de controle social, controle socioambiental. O Polo Petroquímico de Camaçari, ele licencia as indústrias individualmente, mas ele tem também uma licença do polo como um todo. Porque o polo como um todo, ele também produz efeitos e impactos cumulativos decorrentes da sinergia dessas diferentes unidades industriais. Então, se nós estamos falando aqui, no oeste da Bahia, de atividade agroindustrial, partimos do princípio que são atividades agroindustriais que inclusive geram resíduos agrotóxicos, tanto para os rios como das próprias embalagens dos agrotóxicos. Se a gente está pensando como atividade agroindustrial, tem que se ter um controle. São a vida das pessoas que estão em jogo, são a vida e as futuras gerações que estão em jogo. A gente precisa avançar na gestão desse território. E a realidade atual do agronegócio no oeste baiano, ela é simplesmente o controle, ele é totalmente disperso. Se emite a SV, se emite a outorga, sem qualquer integração entre esses dados, sem transparência e sem controle social. Pode passar? E aí, eu não vou me debruçar, porque eu acho que já passei do meu tempo, não é, Marcelo? Mas todas essas recomendações, elas estão disponíveis no nosso material. Por favor, acessem, analisem e que ele seja útil para avançarmos no cerrado que queremos. Obrigada. Obrigada, Margareth e Ival. É um estudo robusto, como estava comentando antes, com premissas científicas, com pesquisadores com muita experiência. E mostra o cenário de que mudanças precisam ser feitas. E para seguir aqui na discussão, eu queria chamar o professor Valney, da Universidade Federal aqui do Oeste da Bahia, professor do Departamento de Geografia, para dar um panorama também mais local. A gente teve essa visão do Estado e do Oeste. Valney vai comentar um pouco aqui da situação mais regional mesmo. Bom dia a todos e todas. A gente fica muito feliz de estar aqui. Feliz porque a gente sabe da competência aqui da mesa, dos colegas que estão, e também dos colegas que estão aqui participando. Quero, em nome da Margareth e da Fernanda, que são as duas mulheres que estão na mesa, cumprimentar os demais colegas. E penso que nós, da Universidade, tem outras pessoas que trabalham mais com desmatamento e mais com essas questões que podem contribuir. Eu, particularmente, tenho uma experiência de trabalhar com os territórios tradicionais das comunidades. E, recentemente, estamos com um trabalho na APA do Rio de Janeiro, sobre as resiliências climáticas. Enquanto o Marcelo me convidou, disse para ele que a gente poderia fazer um recorte e tentar, talvez, trazer para esse debate, para esse momento, um pouco do que nós estamos pensando de uma contextualização do projeto econômico que está posto para o Mato Piba, não só o oeste da Bahia. E aí, nesse sentido, pensar um pouco das mudanças climáticas, que é um projeto que nós desenvolvemos uma equipe. A professora Fernanda está aqui, o professor Mário e outros colegas que estão nessa equipe, juntamente com o Grupo Ambientalista da Bahia, financiado pela União Europeia. E alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Então, vai ser nesse sentido. Mas, antes de entrar aqui nos slides, tem uma pergunta assim, que cerrado queremos? Eu penso, e venho debatendo isso há tempo, não só pela geografia, pela ciência, mas também pela literatura, que o cerrado que nós queremos é o cerrado plural. É o cerrado com S. É o cerrado da diversidade de vida. É o cerrado da diversidade cultural. É o cerrado da diversidade econômica. É o cerrado que a gente possa pensar uma outra economia política, as quais os colegas apresentaram aqui. Parece que essa economia política que está posta, tanto economicamente como ambientalmente, ela não está gerando o real desenvolvimento. Apesar de muitos dizer que isso é desenvolvimento sustentável. Não é isso? E também pensarmos numa diversidade desse cerrado do plural, uma diversidade de territórios vividos pelas comunidades. Inclusive, alguns estão aqui representados diretamente por eles. E os filhos, o pessoal aqui da Escola Família Agrícola e todos nós aqui do Oeste da Bahia, que tem um pezinho nas questões geraizeiras, nas questões indígenas e nas questões quilombolas. Então, eu acho que isso é muito importante, nós destacarmos essas questões, antes que eu possa entrar aqui. Então, destacar que eu venho, sou professor do curso de Geografia, também do mestrado de Ensino, que é uma outra questão que nós temos que pensar. É a diversidade de propostos educacionais. É uma das questões que nos preocupa na região aqui, que é o alto índice de analfabetismo dos agricultores e a falta de assistência técnica também para os agricultores, seja grande, pequeno e médio. Isso vai impactar demais. Pode seguir, por favor. Aqui é só um panorâmico do nosso ponto de partida de falas. Nós sempre trabalhamos no grupo de estudo com alguns projetos de pesquisa, mas a pesquisa sempre começa por meio da extensão. É uma questão que a gente sempre priorizou. A partir dos trabalhos de extensão, a gente vai caminhando para os trabalhos de pesquisa. E nós, desde um pouco antes, nós começamos com o trabalho de extensão dos saberes ambientais em parceria com o desenvolvimento e estamos seguindo com vários projetos. Inclusive, dá um destaque para os colegas, os secretários municipais de meio ambiente que estão presentes e que fazem o trabalho conosco e também com a BERE Brasil nos projetos de educação ambiental. Eu penso que as secretarias e os secretários que estão aqui, é muito importante estar participando desse debate. A gente gostaria de ter mais secretários do meio ambiente e mais pessoas participando. Acho que isso é fundamental. E nós temos alguns projetos que são nossos desenvolvidos dentro da universidade e projetos com parceiros de outras universidades. Um dos últimos agora é o projeto Soiolândia, que é em parceria com a instituição Paludvili, que é parceira em alguns momentos do mapeamento. e que nós estamos tentando agora acompanhar um pouco mais para além do oeste da Bahia, mais o Mato Piba e as áreas onde está tendo a expansão da soja. Então, só para situar um pouco de onde que eu estou falando. Enquanto um professor que faz extensão e pesquisa. Ok? Seguindo. Pode mudar. Pode mudar. Só para trazer assim, o que eu vou situar nesse primeiro momento, quando eu falei do cerrado da diversidade, e não pensando só no oeste da Bahia, mas pensando em toda essa lógica do Mato Piba. Porque o que acontece no oeste da Bahia, há uma tendência de tentar reproduzir nos demais estados chamado Mato Piba. E uma das questões que eu acho que nós temos de refletir é a quantidade de áreas que nós temos. Apesar de ser uma grande área do cerrado, ou dos cerrados do Brasil Central, nós temos uma pequena área de unidades de conservação. Inclusive, unidades de conservação aqui na Bahia, e unidades de conservação de usos sustentáveis. E, além disso, nós temos as APAs, que na verdade são letras mortas. E, às vezes, me perguntam agora, trabalhando na APA do Rio de Janeiro, qual a diferença de você ter uma fazenda ou ter uma pequena propriedade numa APA ou fora da APA, Eduardo? Ou seja, aqui na Bahia parece que não significa nada. E aí, então, nesse sentido, eu quero chamar a atenção. Olha só, nós temos entre 28 a 35 terras indígenas nessa região toda. E se a gente for fazer o estudo etnogeográfico ou estudo antropológico, vai ter muito mais territórios. Nós temos 865 assentamentos de reforma agrária e 34 áreas quilombolas. Algumas estão aqui no oeste da Bahia. Então, é essa diversidade de vida e são nessas áreas que ainda nós temos cerrado em pé. Então, acho que isso vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso. Pode seguir? Eu não vou... E aí, como eu disse ali, no fronte do Agroenergias Negócios. Para mim está muito claro, e a gente tem que ter clareza disso, o agronegócio mudou o capital, ele muda, inclusive, com a influência do capital internacional. E não dá mais para pensar. O modelo de fazenda do século 21 já vem mudando desde o final dos anos 20. Então, a fazenda hoje, inclusive aqui, nós temos supressão de vegetação para implementar parques de energia eólica ou solar. Então, é uma fazenda... Por exemplo, nós tivemos há um tempo atrás, inclusive financiado pelo PAC, a supressão lá no Vale do Guará de uma área que era para ter chegado a 36 mil hectares de eucalipto. Naquele determinado momento, no divisor de águas, implementou só 6 mil hectares. Mas para quê? Para funcionar uma termoelétrica que não foi colocada para funcionar até hoje. Percebe? Isso só está esperando a Ferrovia Leste-Oeste se estruturar. Então, quem está acostumado com essa paisagem, com os impactos que têm hoje, os impactos talvez vão ser muito maiores nos próximos 30 anos. Porque só está começando o projeto de simplificação dos cerrados. E aí, se não está tendo desenvolvimento humano, e se as supressões são feitas de formas duvidosas, talvez nós vamos ter muito mais impactos ambientais e as condições de vida podem ficar muito mais delicadas. Mas que fazenda é essa? É uma fazenda que produz crédito de biodiversidade, produz crédito de carbono, que pode ser impactada pelas mudanças climáticas. Os colegas apresentaram, inclusive, né? Eu vou apresentar ali uma pequena reportagem sobre isso. Produz eletricidade considerada renovável, inclusive as PCHs. Aqui nós presenciamos os impactos diretos das PCHs que já estão na sua construção. É o corte de madeira sustentável e o crédito de água. Inclusive, a bancada ruralista é considerada produtora de água. Não é isso? Então, essa é a fazenda do século XXI. E eu pergunto para vocês, qual o lugar da divisão interna do trabalho? Onde vai ficar a empregabilidade dos colegas que estão formando na escola família agrícola? Como que fica a divisão do IDH nessa região? E, na verdade, eu não estou preocupado com o IDH. Eu acho que quando a gente pensa nos cerrados, na sua diversidade... Eu estava conversando com o colega da filmagem aqui, né? Nós temos que pensar no índice de potencial humano. Como que essa sociedade está desenvolvendo? Ou essa sociedade está afundando? Tá o colega Neto, que atua aqui na UNEB há muito tempo, né? Prazer, né, Neto? E a gente percebe, será que o nosso público das universidades está melhorando? As famílias estão tendo mais condições de vida? Mas isso precisa de uma reflexão muito profunda e ética e moral nossa. Porque, senão, nós vamos ser encantados, né? Pelo canto da sereia, nas profundezas dos sertões e dos gerais. Vamos seguindo, né? E aí, só pra ir comprovando isso. Não é um projeto só aqui no oeste da Bahia. É um projeto que expande por toda a área do Mato Piba. Onde a produção não é só mais de comodos de soja, de milho e de algodão. É comodos também de produção de energia. Em áreas que têm pessoas, que têm territórios vividos. Será que nós estamos atentos e estamos conseguindo acompanhar esse projeto? Qual que é o papel do Ministério Público, Estadual e Federal? Eu sei que tem um papel extremamente importante. Mas qual que é o papel nosso também, enquanto instituições de ensino, pesquisa e extensão? No diálogo com o setor produtivo? Um setor que talvez não quer dialogar mais nem com as universidades públicas brasileiras. Dialoga de forma parcelada com alguns pesquisadores que fazem o que querem na sua castilha? Então, acho que nós precisamos pensar essas questões. Vamos seguindo? E isso aí está sendo comprovado. Lá em 2017, aqui mesmo em Luiz Eduardo e em outros lugares, você tem reuniões dos grandes agricultores, que é fato, se vai diminuir o consumo, o preço da produtividade, por que não fazer comodos de energia? Percebe? Então, isso está sendo comprovado. A gente vem acompanhando um pouco dessas reportagens. Pode seguir. E isso vai se consolidando, inclusive, no Nordeste e na Bahia, que tem os colegas do Geografar, todo mundo conhece, que acompanha esse processo. E você tem o quê? A Bahia hoje é um polo de produção de energia sustentável. E o oeste da Bahia, no programa do governo estadual, é considerado Bahia mais verde. Como que nós vamos ter um oeste mais verde, um oeste mais diverso, com esse quadro que os colegas apresentaram para nós? Então, a gente não consegue. Eu mesmo trabalho com isso diretamente. Eu vou com o trabalho de formiguinha, tentando entender o que está acontecendo aqui na região. Pode seguir? E aí, a gente vai começando a ver essas manifestações. Manifestações dos parques eólicos sendo construídos. Aqui mesmo, ao lado de Barreiras, nós temos um na Serra. Mas também as manifestações dos movimentos sociais gritando e cramando para um outro modelo de desenvolvimento. Abraços no Rio Grande. Aqui, as manifestações. Você sabia que seu banho no Rio vai acabar? Fora PCH, Santa Luzia. Então, sempre a gente está vendo essas manifestações. Não é só no Corrente. É na Bacia do Grande também. Mas parece que a insensibilidade e a monocultura das mentes tampou os olhos e a capacidade nossa que temos o poder de fazer decisão em relação à nossa ganância individual, muitas das vezes. E isso fica difícil para todo mundo que está nas gestões. E até nós que promovemos ensino, pesquisa e extensão e tentamos trabalhar um pouquinho de conscientização. Vamos seguir? Uma síntese desse modelo todo. O que nós temos nos últimos 50 anos no Oeste da Bahia? Concentração de terras. Grilagem de terras. E agora, mais recentemente, com o Código Florestal Agrilagem Verde. Cinco minutos. Você está doido com esses cinco minutos? Vou seguir. Água, energias, negócios e os conflitos socioambientais. Pode seguir. Vamos seguir. Aqui um retrato. Apesar de dizerem que faz plantio direto, a gente sabe que é uma técnica, que existe em algumas fazendas, mas a dimensão das propriedades são tão grandes que algumas empiricamente, e talvez pelas imagens satélites a gente poderia comprovar, é quase impossível fazer plantio direto em todas as áreas. Mas você vê nitidamente o quê? Um processo que é um processo de guerra para liquidar o cerrado e ficar nessa paisagem linda que o meu filho, quando nós fomos trabalhar o livro dos saberes ambientais, ele tinha seis anos, ele olhou para o lado assim, indo passar um desidério e perguntou, papai, isso aqui é um deserto? Aí eu fiquei tão impressionado aonde que já tinha formado o conceito de deserto, né? Vamos seguindo. E aí a gente vai vendo esse reportagem. Desmatamento provoca aquecimento de até 3,5% do cerrado, diz os estudos. Pode seguir. Aumento da temperatura compromete a fotossíntese e compromete também o sequestro de carbono. Pode seguir. E aí, só para a gente... Vamos seguindo, né? Isso aqui, mas só para a gente refletir, né? O Código Florestal foi aprovado, mas lá atrás nós tínhamos um grupo da SPPC, grupo de cientistas renomados, inclusive Aziz Abissaber, que dizia e debateu que nós não deveríamos ter um Código Florestal. Nós deveríamos ter um Código da Biodiversidade. Levando em consideração a diversidade dos biomas e dos dominos morfoclimáticos. Pode passar? Então, até trago aqui um pouco dessa questão, desse momento. Pode seguir que eu quero chegar na parte daqui. Pode seguir. O projeto que eu estou dizendo das resiliências climáticas, que é esse que nós trabalhamos com Fernanda, Luiz Gustavo, Maro, Valdeir e Valnei, uma equipe interdisciplinar. Segue. Só para a gente ver o que está acontecendo. A APA do Rio de Janeiro, criada em 1993, com seu plano de gestão construído. Ela segue em 1993. Segue aí. Pode ir passando. 2013. Pode seguir. 2022. Então, a gente vai percebendo que não só dentro da APA, como também no seu entorno, houve um avanço expressivo do modelo do Água, Energia e Negócio. Isso tem estudos de colegas demonstrando o colapso, inclusive, da produção de água dentro da própria APA. Vamos seguindo. Isso retrata também o que vem acontecendo com o município de Barreiras e Luiz Eduardo, que já é de conhecimento de todos, pode seguir. E aí nós entramos na comunidade, no Baixo Vale, que pasme, que inclusive não fazia parte, ou não faz parte ainda, do Conselho da APA. E ao trabalhar com eles, a gente começa a perceber a importância que é da conscientização ambiental e geográfica também do território que eles estão. Pode seguir. Seguindo. Mapas, cartografia. Mas aí nós identificamos com eles algo interessante. Ao fazer o calendário agrícola, a gente vai perceber que todos esses dados do desmatamento legal e ilegal vai atingir as famílias. Por quê? Muitas dessas famílias perderam suas plantações em setembro e outubro, que tinha chuva, já não chove mais no Cerrado como chovia antes. Mas o impacto vai direto. É o impacto não dito. É o impacto não falado e não contabilizado no IDH do Mato Piba. Não é isso? E aí você tem o quê? Famílias e famílias empobrecendo e ficando à mercê do assistencialismo político e às vezes até da questão das bolsas no campo. Não é isso? Pode seguir. E não paramos aí. Nós fizemos também, isso vai ser apresentado agora em Salvador, nós fizemos também o quê? Um plano, um levantamento dos problemas e ameaças. E aí é muito interessante dizer, todos que estão aqui e os que não estão, sabem, têm consciência do que está acontecendo nos seus territórios. O que está faltando, nossa, é a capacidade de fazer a transformação política das ações em todas as esferas. E aí a comunidade, ó, falta de água. O 3 vai demonstrando para nós que está tendo falta de água, solo degradado, água contaminada, assoreamento, desmatamento, as veredas secando, queimadas, especulação imobiliária. Mas aí nós trabalhamos com eles também o quê? Acesso às tecnologias e acesso a novas tecnologias para que eles possam também ter um diálogo, seja com os órgãos ambientais e seja com a própria dinâmica deles de dialogar com outros grupos sociais. Por quê? Porque há uma tendência, não só depois do Código Florestal, a questão do avanço da grilagem verde, houve também um avanço do racismo ambiental, de criminalizar essas comunidades e os territórios que são responsáveis pelas queimadas. Mas quando você olha no mapa biomas onde estão os focos de queimadas, depois que prenderam a rainha do carvão aqui no oeste da Bahia, que Bereda é até acompanhado isso, ou seja, nós também não buscamos uma forma de tratar melhor a vegetação que é suprimida. Ou ela é totalmente queimada, não só a vegetação, ou as raízes também, ou ela é enterrada, as árvores maiores são enterradas dentro das grandes propriedades. Mas há fogo. E esses focos de fogo não são apenas nos territórios das comunidades. Então a gente tem que parar com essa onda de criminalizar os pobres ou os oprimidos. E temos mais... Vamos lá que meus cinco minutos já devem ter acabado. Vamos lá. Nós fizemos também um plano local de adaptação e enfrentamento às mudanças climáticas. Por quê, pessoal? Nós que estamos trabalhando aqui no território, é muito importante a gente pensar nas ações que geram metamorfoses positivas. A gente fica sensibilizado com as pessoas morarem no campo e ficando ceivadas da água, do solo e das questões cada vez mais quentes e climáticas as pessoas dependendo do urbano apenas. Não é isso? Então tem que ter alguém que trabalhe e tem coragem de fazer esse tipo de trabalho. Vamos seguindo. E nesse plano... Estou encerrando. E nesse plano todo envolve o quê? Quintais agroecológicos, integração deles com as questões socioambientais. Rapidão aí. Nesse grupo criou o quê? Um grupo de jovens chamado Guardiões do Cerrado. Eles estão catalogando as espécies do Baixo Vale, ajudando a Secretaria de Meio Ambiente e o INEMA também para fazer a preservação dessa área. E nós pensamos que eles vão integrar... Pode passar? Eles vão integrar agora a rede de sementes que está sendo criada no oeste da Bahia e as mulheres gerando emprego e renda para as mulheres, onde elas vão ter uma parte da associação, que é um quarto refrigerado conectado à rede de sementes, que vão contribuir para a restauração ambiental dos grandes condomínios rurais, inclusive, que precisa restaurar e não tenha sementes mais. Quem tem o conhecimento são as mulheres geraizeiras, quilombolas e etc. Percebe a importância desse tipo de projeto? A integração. Mas, para além disso, é preciso pensar também da diversidade de vida nesses territórios. Pode seguir? Se não, meus cinco minutos acabam. Pode passar. E aí a gente vai vendo a riqueza. O que é essa riqueza? A cultura, a diversidade de cultura ecológica. Essas pessoas conhecem o Cerrado. E elas precisam ser valorizadas junto com o Cerrado. Pode seguir? Eu trabalho as seções das resistências, que é o extrativismo, junto com os colegas, a lavoura de rego, o artesanato, biocosméticos, tem a professora Vanessa, que vem desenvolvendo um trabalho belíssimo em outros projetos junto com a equipe. A questão também do fortalecimento do associativismo e do cooperativismo. Isso é uma forma de resistência. É criar um outro logo, uma forma de pensar para além da dependência da economia macro. Pode seguir? Pode seguir? Aqui, exemplo, dos quintais, dos sabonetes enriquecidos com plantas do Cerrado. Só para a gente visualizar. Isso tanto em São Desiderio como aqui também no Vale do Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo esse trabalho. Pode seguir? O contexto dessa resistência? Pode seguir? Estamos criando também a Ecovila, Urucuia, que a gente acredita que não dá apenas para a gente ampliar a nossa consciência ambiental. Nós precisamos alimentar ela, precisamos mudar, servir de modelo de mudança. Então, nós estamos tentando com um grupo de 30 famílias, organizando essa Ecovila aqui em Barreiras. Pode seguir? E quero só deixar para o grupo aqui, nós criamos, junto a esse projeto em relação com a APA do Rio de Janeiro, que envolve outros territórios, uma plataforma colaborativa onde todos que estão aqui podem conectar a ela. Ela vai ser lançada 17 e 18 em Salvador. E ela, ao entrar, vocês vão ter um apoio da inteligência artificial voltada para o entendimento das mudanças climáticas, para a questão das legislações ambientais. Mas também a comunidade, ou qualquer um, pode fazer a sua denúncia georreferenciada do que ele está conseguindo visualizar na paisagem. Isso está conectado, vai ser conectado cada vez mais com o Ministério Público. E a possibilidade do quê? De a gente ter essas novas linguagens a favor dos bons serviços ambientais e também do acompanhamento das mudanças climáticas. É isso. Aqui são materiais já produzidos por nós e que favorecem essa possibilidade de pensarmos o cerrado no plural. Acredito e espero que tenha contribuído um pouco aqui para os colegas perceberem que existe, de fato, muita tragédia. Mas nós estamos esperançosos e com a possibilidade de ter uma resistência e enfrentamento às mudanças climáticas que vão ficar mais expressivas nos próximos 30 anos se nós não mudarmos a nossa economia política. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Sem dúvida, esperançar é um verbo importante nesses tempos. Dando sequência, queria chamar Beto Mesquita. Beto Engenheiro Florestal, doutor em Ciências Ambientais e Florestais, diretor de Florestas e Políticas Públicas da BV Rio, e é membro do Observatório do Código Florestal. Bom dia, bom dia. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Bargô. Obrigado, Valnei, Val, pelas apresentações. Eu trouxe uma apresentação e o tema que me pediram para falar, ele é um pouco diferente do enfoque que foi dado, mas eu considero bastante complementar. porque eu acho que o cenário que foi posto e muito bem documentado, muito bem analisado, eu acho que não há contraponto a se fazer. Mas é interessante também olharmos outras perspectivas e também adicionar a essa perspectiva até para pensar o seguinte, isso acho que foi muito interessante, o Valnei apresentou a questão do esperançar, até para a gente entender o que tem de possibilidades, porque sim, tem possibilidades. E essas possibilidades precisam estar na ordem do dia. O Código Florestal, e o Valnei comentou sobre a dificuldade desse código, eu costumo dizer, e a gente faz parte de uma rede que é o Observatório do Código Florestal, se você perguntar para o conjunto dos ambientalistas se o Código Florestal é bom, essa versão atual de 2012, raramente você vai encontrar um ambientalista dizendo sim, o Código Florestal é muito bom. Não tem entre quem acha que ele é muito bom. Se você perguntar para os produtores rurais, se você perguntar para a Frente Parlamentar da Agropecuária se o Código Florestal atual é bom, se eles acham que ele é bom, eles também vão dizer, não, não é bom, ele é ruim. Os supostos dois lados entendem a legislação, este Código Florestal que resultou desse processo de quase dez anos de debate no Congresso Nacional, os dois lados acham que ele não é bom. Não ficaram por completo satisfeitos com esse Código Florestal. O que, por um lado, poderia parecer assim, então, ninguém gosta dessa lei? É uma lei ruim que ninguém gosta? Ou será que ela é a lei que foi possível ser construída naquele momento e que nós precisamos, mais do que tudo, efetivamente implementá-la? O problema é a letra da lei ou o problema é a nossa negligência, enquanto nação, enquanto poder público, enquanto setor privado empresarial, enquanto sociedade civil, enquanto academia, de efetivamente implementar essa legislação? Será que, se a gente conseguisse efetivamente implementar essa legislação, ela pareceria tão ruim para todos os lados? E esse é um desafio que a gente tem perseguido no Observatório do Código Florestal. O Observatório tem gerado uma série de análises e de instrumentos de análises para gerar informação. E, a partir dessa informação, não é apenas para apontar o dedo, é gerar o conhecimento para poder... Os tomadores de decisão precisam tomar decisões corretas baseadas na melhor informação disponível. E eu acho que nós tivemos aqui excelentes exemplos de informação qualificada disponível para que se possa, então, tomar as decisões necessárias para reverter uma situação. E, no nosso entendimento, a implementação efetiva do Código Florestal é parte, não o todo, mas é parte do processo de transformação do que nós temos hoje. Mas a gente precisa, e aí é outra questão que eu queria também antecipar, um dos desafios nossos é que a gente ainda gasta energia demais combatendo, lá em Brasília, intenções de modificar o Código Florestal. Na maior parte delas, modificar para pior, do nosso ponto de vista. E, do nosso ponto de vista, modificar para pior, inclusive para todos os lados. Porque com a situação que nós estamos vendo, com a estiagem que nós estamos vivendo, com as queimadas que estamos vivendo e sabendo, porque a ciência nos mostra isso há muitos anos, sabendo que estes eventos climáticos extremos serão cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes, proteger e recuperar a vegetação nativa é o mínimo que a gente precisa fazer. E, nesse cenário aqui, como bem disseram os que me antecederam, não tem como fazer isso sem as pessoas, sem a gente, sem o povo que vive, que trabalha, que conhece, que depende dessa vegetação nativa que existe no território. Então, o Código Florestal pode, sim, ser um instrumento poderoso para enfrentar os desafios das mudanças climáticas que nós temos e de gerar oportunidades para todos, para todos, inclusive para os proprietários, para os médios, para os grandes, para os muito grandes, também podem ter benefícios específicos. E aí, o olhar que eu trago nessa apresentação é para falar sobre incentivos econômicos para proteção e recuperação, focando especificamente no potencial de incentivos econômicos para o que a gente chama, no linguajar do Código Florestal, de excedentes de reserva legal. O que é isso? O Código Florestal trouxe para a gente um quantitativo mínimo que cada imóvel rural precisa proteger. Esse quantitativo varia de 20% a 80%. 80% nos imóveis que estão na Amazônia Legal em áreas de floresta, 35% nos imóveis que estão na Amazônia Legal em áreas de savana, e 20% no restante do país. Mas esse é o percentual mínimo. E essa mesma lei traz para a gente, além de trazer a obrigação de minimamente proteger e, se não tem, recuperar estas áreas, esta mesma lei, na mesma lei, traz para a gente a oportunidade de ser beneficiado pela proteção dessas áreas, inclusive as obrigatórias, e ser beneficiado pelo excedente. Porque é o desafio do excedente que faz com que a gente possa, e Margot falou isso muito claramente, o desafio do combate ao desmatamento no Cerrado, o desafio para reduzir o desmatamento no Cerrado, é muito, muito diferente do desafio de reduzir o desmatamento na Amazônia. E não é por outra razão que, em pouco tempo, já conseguimos reduzir bastante o desmatamento na Amazônia. Mas, ao mesmo tempo que o desmatamento na Amazônia está reduzindo, o desmatamento no Cerrado está crescendo. E esse desmatamento que, com muitas aspas, porque as evidências são muito contundentes, com muitas aspas, está dentro do permitido no Código Florestal. E aí esse é um outro ponto que essa lei também traz para a gente, é importante a gente sempre repetir isso. Não é que o Código Florestal autoriza que se desmate até 80% dos imóveis no Cerrado. O Código não diz isso. O Código diz que essa é uma possibilidade. Mas, para que isso aconteça, uma série de condicionantes, uma série de restrições precisam ser respeitadas e obedecidas. E os dados que foram mostrados é que, no mínimo, uma parte importante dessas condicionantes e dessas premissas não estão sendo respeitadas, não estão sendo implementadas. E não se trata de mudar a lei. Esse é que eu acho que é o ponto principal. Se trata de fazê-la valer, de efetivamente implementar. E aí o olhar que a gente traz nesse aspecto é também de fazer implementar claramente naquela figura do chicote e da cenoura, fazer implementar no chicote, na força do comando e controle do poder público, mas também fazer implementar na força dos incentivos econômicos e daquilo que atrai naquela cenoura para perseguir a oportunidade. Então, esse é um pouco do olhar que eu trago nessa apresentação. Pode passar? Só para apresentar, eu trabalho para uma organização da sociedade civil, uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 2011, baseada no nosso escritório principal, fica no Rio de Janeiro. A gente hoje tem uma atuação em seis países, a gente tem escritórios na Europa, e a missão, a peculiaridade da BV Rio é pensar instrumentos econômicos que favoreçam acelerar a implementação de leis ambientais. Especificamente aqui no Brasil, pode passar ao próximo, Marcelo, por favor? Aqui no Brasil a gente trabalha com duas leis. Obviamente, o Código Florestal, não estaria aqui, não seremos membros do observatório, não estaria aqui falando, e também a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E para ter uma ideia, mas que tipo de instrumento de mercado, por exemplo? Passo próximo. A BV Rio, logo após, já em 2014, o Código Florestal de 2012, em 2014 a gente desenvolveu a primeira plataforma que pensava, a lei prevê, olha, você tem que ter um mínimo de reserva legal, se você não tem, você tem que recuperar, essa é a primeira coisa, mas se você não tem condições de recuperar ou não é viável a recuperação, você pode compensar. E compensar com quem? Justamente com aqueles que têm mais do que o mínimo obrigatório. Porque aqueles que têm mais do que o mínimo obrigatório, essa é uma das possibilidades, a compensação da reserva legal por servidão ambiental, outro instrumento previsto no Código Florestal, de que ele diga, bom, vou manter essa área. Essa é uma justificativa econômica e produtiva para manter essa área. Ele tem várias outras, de todos os serviços ambientais e ecossistemas que aquela área provê para a própria produção rural e para a paisagem onde está inserida. Mas além dessas justificativas, ele tem mais uma justificativa. Então, a primeira plataforma que nós montamos sobre o Código Florestal foi para apresentar quem é que tem déficit, quem é que tem superávit, como é que essa turma pode se encontrar para pensar essa compensação. Nós ficamos seis anos com a plataforma no ar, hoje tem algumas empresas especializadas, e esse é um pouco do nosso papel como organização da sociedade civil sem fins lucrativos, não é tocar o negócio com isso, é desenvolver um modelo, é experimentar, botar uma prova de conceito de pé, e se o mercado começa a adotar, se tem empresas, se isso vira uma dinâmica, é porque o modelo funciona. Então, nós não operamos nenhuma plataforma de compensação de reserva legal, não somos uma empresa de operação de compensação de reserva legal, mas ajudamos a desenvolver esse modelo. Só que esse mercado, ele até hoje não deslanchou. E não deslanchou por uma questão muito simples. A cenoura está posta, mas o chicote não está funcionando. Então, para que a gente possa, de fato, fazer com que o bicho homem corra atrás da cenoura, do incentivo, ele precisa ter uma força de comando e controle empurrando. Só uma desses lados, e isso é importante que a gente diga, porque também a gente cria uma ilusão de que o comando e controle sozinho vai resolver e não resolve. O incentivo sozinho também não resolve. É a combinação poderosa entre esses dois, inteligente entre esses dois, que vai fazer com que a gente efetivamente implemente o Código Forestal. Pode passar? Aqui, eu queria trazer, por isso que eu falei que eu vou tratar de um aspecto específico do Código Florestal. Parece citação bíblica. Código Florestal, em vez de versículos, é artigo 41 ou 50. Resumidamente, o que esses artigos dizem do Código Florestal é o que está aqui. Não é textualmente isso, mas, resumidamente, é isso. Quem possui um imóvel rural que tem remanescente de vegetação nativa, ou que está recuperando esse remanescente, tem direito, merece. Não é que tem direito para receber direto, mas é merecedor, é merecedor de incentivos econômicos, seja para manter essas áreas, para recuperar essas áreas, inclusive aquelas que ele está, e isso é importante, por força de lei obrigada a proteger. E aqui tem uma coisa, de vez em quando a gente tem que lidar com um certo cinismo. Então, aqui é importante que fique claro. Cumprir reserva legal e APP é pela força da lei. Ninguém pode justificar que não cumpre porque não tem incentivos. Não é isso que a lei diz. O que a lei diz é, você está obrigado a fazer isso e você pode receber incentivos para fazer isso. Você pode ser ajudado para fazer isso. Mas você não pode não fazer porque não tem incentivos. E quando você tem o excedente, esse é o nosso ponto principal aqui, aí mais ainda, porque eu estou protegendo acima daquilo. E é esse um pouco do mote dessa nossa conversa aqui com a causa dos incentivos. Pode passar? Vou tomar uma aguinha aqui. O artigo 41, ele sintetiza quais são os tipos de incentivos. Não vou descer em detalhes aqui, mas, basicamente, você tem pagamento por serviços ambientais, você pode ter a compensação pelas medidas de conservação ambiental que você implementa na sua área, e você pode ter incentivos, e esses a gente está longe de desenvolver instrumentos para isso. Acabou de sair uma nota técnica do redário, da rede das redes de sementes, o professor Valnei falou da rede de sementes do Oeste Baiano, tem um redário que é a rede das redes. Acabaram de lançar uma nota técnica com um alerta impressionante com relação a essa questão dos incentivos para comercialização. com a reforma tributária nós corremos o risco de aumentar aumentar a carga tributária em cima de sementes e espécies nativas para recuperação. Porque ninguém atentou para olhar. Lembraram de isentar de imposto um monte de coisa. Mas as atividades, os equipamentos, os serviços e os insumos necessários para recuperação da vegetação nativa podem, corre o risco, ainda não está martelo batido, a nota vem em boa hora para alertar, corre o risco de estarem sendo mais onerados do que são hoje. E isso tem muito a ver com o artigo 41 do Código Florestal, com não estarmos trabalhando para cumprir o artigo 41 do Código Florestal. Pode passar, por favor. Não vou descer em detalhes aqui, eu só quero destacar. Passa mais um aí, que a gente vai passar, vamos mostrando. Vai lá, pode passar. Reparem o que diz ali. Que tem pagamento e incentivos para manutenção de APP e de reserva legal. Esse ponto vira e mexe nas discussões, inclusive dentro do movimento ambientalista, até no próprio observatório a gente tem essa discussão. Bom, mas como assim? Vai pagar para cumprir a lei? Bom, vamos lá. Começa a frase pelo contrário. Vou cumprir a lei. E posso receber? Sim. Por quê? Porque isso também é cumprir a lei. Eu não posso escolher que eu quero cumprir o artigo 12 e não querer cumprir o artigo 41. Eu tenho que cumprir os dois. E, de novo, com essa ressalva. O artigo 12 é impositivo. O artigo 41 é uma possibilidade. Ninguém, repito, ninguém pode justificar o não cumprimento do 12 pela ausência de incentivos previstos no 41. Mas, sim, podemos trabalhar para gerar e oferecer incentivos que estão previstos no 41. Não tem nada de ilegal, nada de moral, nada de incorreto nisso. Desde que eu efetivamente cumpra o que está previsto no artigo 12. Pode passar? Pode dar mais um? Bom, volta, volta. A manutenção, recuperação e recomposição. E repare o que fala o item em cima. As medidas de conservação necessárias para o cumprimento dos objetivos dessa lei. As medidas para cumprimento dos objetivos dessa lei são meritórias de receber incentivos. Pode passar? Mais um. Aqui fala de um outro item que até hoje não implementamos. Nós temos isenção e posso descontar do imposto de renda uma série de coisas que a gente faz hoje. Recuperação de vegetação nativa não é descontável do imposto de renda. Cinco minutos? Outras atividades de proteção, os gastos que eu tenho com proteção da vegetação nativa, se eu estou combatendo incêndio, se eu estou mantendo uma brigada, se eu estou mantendo um guarda-parque, se eu estou fazendo uma cerca, não posso descontar um centavo desses meus gastos do imposto de renda. É justo isso? A lei prevê essa possibilidade. Precisamos avançar no instrumento que regulamente, que efetivamente implemente essas possibilidades. Pode passar? Pode passar mais um. E também são elegíveis para pagamento por serviços ambientais, não apenas o excedente, mas também as áreas de APP e de reserva legal. Até para efeitos, por exemplo, o professor lembrou dos tais crédito de carbono e crédito de biodiversidade, isso pode acontecer, inclusive, nas áreas de APP e de reserva legal. O desejável é que a gente faça isso nos excedentes. Eu vou mostrar para vocês, no final, dois exemplos concretos aonde só serve para quem tem excedente, não serve para quem só cumpre. Mas repare que quem tem excedente está cumprindo a reserva legal, tem só APP e tem mais do que isso. Pode passar, Marcelo. O 44 fala da cota de reserva ambiental. E aí ele define que cada cota, cada tal da CRA, ela equivale a um hectare. Uma cota, um hectare. Pode passar? O que a gente tem hoje com relação à cota? Ela foi prevista na lei em 2012. Ela só foi regulamentada num decreto em dezembro de 2017. Aí eu até achei que, né? Ilusão, entusiasmado, né? Otimista. Agora vai, né? Porque naquele momento, naquela configuração daquele momento, um novo governo ia assumir no ano seguinte o Serviço Florestal Brasileiro que cuida desse assunto, que já cuidava, estava sendo transferido do MMA, do Ministério do Meio Ambiente, para o Ministério da Agricultura. E a pessoa que já tinha sido indicada e assumiu o Ministério da Agricultura estava sempre dizendo que agora os produtores rurais vão ser beneficiados com incentivos econômicos para cumprir o Código Florestal. Eu falei, agora vai. Agora as cotas vão ser implementadas. Nada. Do decreto de regulamentação até a sua efetiva implementação, nada. Quantas cotas de reserva ambiental foram emitidas até hoje? Nenhuma. Para não dizer nenhuma, vou fazer justiça, ao governo do estado do Mato Grosso do Sul, que criou um sistema próprio de cotas na ausência de ação do governo federal ao longo dos últimos seis anos. Ele criou um próprio sistema e estão emitindo suas próprias cotas. Agora vão fazer um convênio com o estado de São Paulo para poder usar essas cotas para compensação entre os dois estados. Mas, por enquanto, as cotas de reserva ambiental não estão implementadas. E aí tem um agravante, porque nós tivemos uma decisão no Supremo Tribunal Federal que criou uma outra variável em cima especificamente das cotas. Aliás, ontem houve um avanço e, possivelmente, isso vai para o plenário do Supremo, possivelmente seja revertido para que a gente possa manter os instrumentos de compensação tal qual previsto na lei, ou seja, dentro do bioma. com todas as condicionantes, com o órgão do estado do meio ambiente, tendo que cumprir as suas condicionantes, mas sem criar novos critérios de avaliação nessas áreas, porque isso basicamente vai fazer com que esses excedentes deixem de ter qualquer possibilidade de valor econômico. Pode passar? Aqui, para trazer os números, esses são os números, a gente tem o Observatório do Código Florestal, no termômetro é uma base de dados vasta com uma série de análises que usa do original, lá do alto declarado do SICAR, o polígono, os polígonos. Mas, a partir daqueles polígonos, toda a informação de vegetação, de análises, de hidrografia, tudo isso é uma nova análise feita por diferentes, por várias organizações que compõem o Observatório do Código Florestal, mostrando como é que está isso em termos de excedente, de passivo, de déficit e tal. E uma outra plataforma do Observatório, chama-se Portal de Monitoramento do Código Florestal, nela tem um painel de informações que a gente chama de florestas a mais. Nesse painel, a gente está tratando só disso que eu estou falando aqui, do excedente. Então, a gente foi lá no termômetro, e termômetro, pelas análises feitas, não é o autodeclaratório do cidadão no SEFIR ou no CAR, não. É a análise feita cruzando o polígono que ele declarou, o polígono é esse, o polígono que ele declarou, com o mapa de vegetação nativa, quais são os polígonos que têm excedente? Ou seja, que têm mais do que o mínimo exigido por lei. Puxamos isso e fizemos uma outra análise adicional. Não me interessa polígono dentro de terra indígena, excluído. Não nos interessa polígono dentro de território quilombola, excluído. Não nos interessa polígono com assentamento, excluído. Não nos interessa polígono em floresta pública não destinada, excluído. Não me interessa em glebas públicas, excluído, das bases que nós conseguimos acessar. A gente sabe que existem áreas públicas que não estão nessas bases, que a gente não conseguiu identificar. E aí, para a realidade aqui especificamente do território, a gente sabe que tem muitas áreas que são de uso ancestral e tradicional de comunidades que não estão no mapa ainda, não estão numa base para a gente poder excluir. Essas a gente tem conversado aqui ao longo desses dois dias. Como é que a gente pode aperfeiçoar essa informação? Mas, por enquanto, excluindo todas essas e mostrando, entendendo que o número que está ali de propriedades não são necessariamente propriedades, não são fazendas, não são imóveis. É o polígono. Muitas vezes você tem três, quatro, cinco, já vi casos até de dez polígonos do cá, que é uma fazenda. Na prática, no mundo real, é uma fazenda, mas você tem vários polígonos. Ali é o número de polígonos que têm excedente. No cerrado, no bioma cerrado como um todo, são quase 162 mil polígonos que têm excedente, somando um total de excedente de 32, mais de quase 33 milhões de hectares. Isso equivale a 44% do total de excedentes no país. O cerrado brasileiro reúne 44% do excedente. E aí, quando a gente vê os números de desmatamento dos últimos três anos, esse desmatamento está acontecendo principalmente aonde? Em cima desses 44% de excedente. Pode passar ao próximo. Aí a gente fez um recorte. Cerrado na Bahia. Esses dados estão todos lá disponíveis na plataforma. Vocês conseguem fazer consulta por estado, bioma e município. Combinação desses. E o resultado te dá de três maneiras. Te dá a lista com o número do recibo do CAR. Ou uma imagem de satélite com os polígonos georreferenciados. ou uma tabela síntese que vai sintetizar aquela informação para você em termos de área total, número de polígonos, que a gente chama de propriedades, e a área total de excedentes. No Cerrado Baiano, daqueles 32, quase 33 milhões de hectares de excedentes, 3,5 milhões, ou seja, 10% daquilo está no Cerrado Baiano. Eu não gostaria de dizer isso, mas os dados me forçam a dizer isso. Ainda estão no Cerrado Baiano. E a gente espera que permaneça. Isso equivale a 6%. E se eu fizer um recorte ainda menor e pegar, por exemplo, já que a gente está aqui na Câmara Municipal de Barreiras, o município de Barreiras. Nós temos 728 polígonos no CAR, que provavelmente é um número menor de fazendas, e 209 mil hectares de excedentes. Então, ainda temos um potencial, aí um lado pode dizer assim, ainda temos um potencial para desmatar. E o nosso desafio aqui é, ainda temos um potencial para proteger, para que não desmate. Mas para que não desmate, a gente vai ter que construir os incentivos. Vamos lá para o final. É importante ter o cuidado, e isso eu já mencionei aqui, da gente fazer uma depuração nessa base, para que a gente não inclua, não considere como bacana, excedente que está em território tradicional. Excedente resultado de grilagem verde. Nós não podemos corroborar com isso. Precisamos ainda aperfeiçoar essa informação, mas é um ponto de alerta que fica aqui. Pode passar. E aí, vou passar rapidamente, senão vou tomar tempo demais. Não vou falar muito em detalhes da Política Nacional de Serviços Ambientais, mas é uma outra. Temos o Código Florestal de 2012, e em 2021, uma outra lei federal, ainda não regulamentada, ainda não implementada, com uma proposta de regulamentação muito boa lá, entregue por um conjunto de instituições que reúnem sociedade civil, academia e o setor do agro, que apresentaram uma proposta de regulamentação para que essa política nacional seja efetivamente implementada. Nós precisamos fazer a pressão para que isso seja efetivamente implementado. Porque nela também estão previstos vários benefícios, inclusive para o cumprimento do Código Florestal. Pode passar direto, só para mencionar, está ali. Ele fala de APP e de reserva legal como também benefícios. Prioriza a comunidade. Pode passar mais um? É interessante definir, antes que alguém fale assim, pô, estão monetizando a natureza. Não. O que a Política Nacional de Serviços Ambientais faz não é monetizar a natureza. O que a natureza nos provê são serviços... E essa lei traz a diferenciação conceitual disso. A natureza nos prevê serviços ecossistêmicos. E isso ela nos provê. Os serviços ambientais é o que nós, humanos, fazemos para garantir que a natureza continue nos oferecendo serviços ecossistêmicos. É isso que é meritório de PSA, ou de pagamento por serviços ambientais. Não é a natureza que está sendo mercantilizada. É as decisões humanas sobre favorável ou negativamente à natureza. E, nesse caso, a lógica é o que seja favorável para que ela possa continuar mantendo sua capacidade de prover os serviços que a gente depende. Pode passar. Aqui, só para falar da questão da reforma tributária, já tem até duas... A gente fala do KINAI, que é o Cadastro das Atividades Econômicas. São duas atividades econômicas classificadas. Uma de atividade de apoio à produção e a outra de conservação de florestas nativas. Senão, precisamos avançar na efetiva implementação para que essas áreas sejam realmente... Essas atividades sejam reconhecidas. E, inclusive, do ponto de vista tributário, elas também possam ser beneficiadas. Pode passar. E vou fechar aqui, então, os últimos dois slides. Duas iniciativas concretas que a gente desenvolve, a BV Rio, junto com um parceiro de um mercado, que é uma empresa de gerenciamento de ativos. Um é para a Amazônia. É o Sinflor. É só para imóveis que, na Amazônia Legal, protejam mais do que os 80%. Aí, lá, quando a gente apresenta isso para os proprietários, a turma sempre fala assim, não, mas peraí, mas no Código Florestal está dito que eu posso emitir cota de reserva ambiental acima de 50%. Sim, pode. A gente acha ótimo. E vamos lutar para que você possa emitir suas cotas. Mas, para esse nosso programa, a gente só quer, e aí a expressão que a gente usa, eu só quero a floresta desmatável. Aquela que você poderia suprimir. Porque a mesma lei que diz que ele pode fazer as cotas para compensação acima de 50%, diz que, se ele tem isso, ele não pode desmatar essas áreas. O que ele pode, diante daquelas condicionantes que eu mencionei antes, é só acima de 80%. E a gente tem esse programa lá para a Amazônia. Pode passar. E aqui para o Cerrado, especificamente, é uma linha de crédito convencional, custeio para soja. É custeio para soja. Porém, com dois requisitos, são três requisitos principais. Um, ele tem que estar cumprindo o Código Florestal. Se ele tem passivo de APP, esse passivo tem que estar sendo regularizado. Ah, mas o meu Carme, o Sefir, não foi analisado ainda. Quem foi que disse que ele tem que ser analisado para você? Que você está autodeclarando que tem um passivo de APP. Começa a recuperar o teu passivo de APP. Não precisa esperar alguém dizer que você atestar. Ah, mas depois ele vai descobrir que tem mais. você faz o complemento. Então, tem que estar cumprindo o Código Florestal. Dois, tem que ter excedente de reserva legal. Tem que ter mais. Aqui, no caso, tem que ter mais do que os 20%. E ele tem que não ter tido nenhum desmatamento. É nenhum. Não é desmatamento autorizado. Não é nenhum desmatamento na linha de corte, que foi feita de janeiro de 2020 para cá. Os imóveis que cumprem isso têm um crédito para custeio de soja. Qual é a vantagem? Os juros é menor do que os juros de mercado. Nós estamos entrando agora, esse ano, na terceira safra desse custeio. Primeira safra, foram 44 produtores beneficiados. Depois, nesses 44, zero inadimplência, zero desmatamento e zero descumprimento do Código. Segundo ano, saltou de 44 para 112. Interessante que, nos 44 do primeiro ano, só tinham dois matopibas. Dos 112 do segundo ano, 60% matopiba. A gente ficou feliz. Agora a gente está começando a atuar aonde o bicho está pegando. Desses 112, tivemos dois problemas de inadimplência, inclusive por quebra de safra, de questões ambientais, por problemas ambientais. E tivemos um problema de desmatamento que esse camarada vai ficar fora. Até por conta das inseguranças e das incertezas climáticas, os investidores desse programa disseram, opa, opa, vamos para um terceiro ano, sim, mas não vamos crescer muito, não. A gente tinha a expectativa de crescer para até, nesse terceiro ano, 500 milhões de dólares em crédito agrícola para chegar no quarto ano em 1 bilhão por conta dos problemas climáticos que afetaram a safra. Os investidores disseram, calma, vamos manter, mas vamos manter no mesmo patamar. A gente deve fechar para o terceiro ano com aproximadamente 150 produtores beneficiados. Instrumentos exigentes. E, de novo, aqui eu mostrei dois casos. Eu falei muito da legislação de implementar a lei, mas eu trouxe dois casos implementados pelo setor privado. E esse que eu acho que é o ponto fundamental. Nós precisamos cobrar a responsabilidade do setor empresarial de também assumir. Nós vamos implementar esse código. Nós vamos criar incentivos privados para implementar esse código. Nós vamos criar os incentivos que o governo não está criando e vou pressionar o governo para criar também os seus incentivos. Esse é o nosso desafio. O Código Florestal, se a gente implementar, para acabar a conversa, para encerrar a minha contribuição, numa análise, num outro projeto que a gente desenvolve, chama-se PlanaFlor, que é um plano estratégico para a implementação do Código Florestal. E a Fundação Getúlio Vargas é parceira das análises e, num dos estudos, a gente fala, faz um estudo de qual é o impacto no PIB nacional da implementação do código. que vira e mexe a gente ouvir o que ele dizendo. Se implementar o código, quebra o país. A gente, de vez em quando, escuta isso. Lá em Brasília, é bastante. Se implementar o Código Florestal, quebra a economia do país. E aí, vamos fazer esse estudo? Vamos fazer esse estudo. Não, não quebra. Se o Código Florestal for efetivamente implementado, o PIB brasileiro cresce 0,7%. Aí, de novo, o cinismo humano. 0,7% só? Bom, gente. Estão dizendo que ele ia quebrar o país. Estão dizendo que ele ia reduzir o PIB. Nós estamos já mostrando de maneira muito conservadora, sem incluir ainda toda a economia da recuperação. Então, toda a geração de trabalho, renda, empreendedorismo associada à recuperação da vegetação nativa não foi contabilizada porque a gente não consegue ter números muito robustos dela. Sem isso, já impacta positivamente em 0,7%. Isso mobiliza em oito anos quase 100 bilhões de reais. Esse é o impacto econômico do PIB diretamente na economia. Nesse caso, Vaonei, no convencional, no conservador, o PIB. Sem usar outros critérios que a gente sabe que são tão importantes. Então, esse era um pouco do recado da contribuição que a gente, sim, pode continuar desenvolvendo o país se a gente efetivamente implementar o Código Florestal. Obrigado. Obrigado, Beto. Um pouco aqui de uma realidade também de como envolver outros atores importantes na discussão do Cerrado que a gente quer. E dando continuidade agora, essa primeira etapa foram as apresentações, agora a gente vai passar por uma etapa mais de falas. e queria convidar a Fernanda, que é aqui de Barreiras, para falar um pouco de uma experiência local e também trazer algumas reflexões sobre a importância do Cerrado, enfim, direitos dos povos, comunidades. A palavra está contínua. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Eu estou aqui falando, assim, em nome dos pescadores artesanais de toda a bacia do Rio Grande. Estou como presidente e fundadora dessa associação de pescadores. E, assim, é muito pertinente o Cerrado com o nosso segmento, que também faz parte de comunidades tradicionais. Tem que haver uma separação daquilo que é a piscicultura em cativeiro e pescador artesanal. O Rio é o território do pescador, embora o termo seja terra, é aonde a gente pesca. Então, é aonde a gente tem toda a dependência das águas, da conservação das águas, que, consequentemente, tem a ver com a conservação do Cerrado, que é ele que mantém a manutenção do aquífero Urucuia, da área de recarga. E, depois de todas essas apresentações, de todos esses dados que a gente... que vêm sendo mostrados aqui em audiências como essa, em seminários, enfim, a gente vê que quem é que está na ponta os impactados que são primeiro? As comunidades tradicionais. Seja ela da agricultura familiar, seja ela quilombola, seja ela indígena ou seja ela pescadores, mas, principalmente, a gente. Porque, se a gente parar para pensar barreiras, que foi elevada a cidade em 1889, porém, as estradas só chegaram aqui na década de 70, com o quarto beck, o que a gente tinha? Era o rio que era o acesso. Vapores, embarcações grandes, barcaças. E, hoje, infelizmente, a gente mal consegue navegar com os menores motor que têm em poupa. Consequência do desmatamento do cerrado. Consequência do comprometimento da redução das nascentes por causa do rebaixamento do Urucuia. Inclusive, é muito perturbador para nós pescadores e preocupante esse alinhamento que o Estado tem tomado com relação ao agronegócio. Porque eu acho que é mais uma postura política, é vontade política também. A gente não está aqui para massacrar quem é o inema que dá o torgo ou os funcionários. Mas quem está por detrás, quem tem os maiores cargos, de onde que vem isso? Então, eu acho que há uma falta de vontade política, uma falta de conhecimento, tanto do Estado como do setor do agronegócio, principalmente, porque foram convidados e aqui não estão presentes. E, mais uma vez, a nossa fala se ecoa para que as pessoas, nós, como sociedade civil também, possamos nos posicionar porque nenhum direito conquistado, seja ele ambiental ou de comunidades tradicionais, foi só por vontade política. Mas foi na pressão popular. Porque sem a pressão popular não funciona. Só que a gente tem que ter uma noção dessas realidades que acontecem no Oeste Baiano e do quanto isso tem afetado as comunidades tradicionais, a própria biodiversidade do Cerrado. Mas a gente vê um esvaziamento da casa. A gente não vê um vereador presente, a gente não vê nenhuma autoridade, de fato, presente, que possa estar aqui e responder ou, pelo menos, apontar propostas para que sejam amenizadas essas problemáticas para as comunidades tradicionais, que são os primeiros impactados. No nosso caso, afeta nossos modos de vida, como o Valnei bem trouxe. A maioria da agricultura familiar, a maioria dos pescadores são analfabetos. Eles têm aquilo por ofício porque é a única opção. Aprenderam de pais, filhos e por aí vai. E hoje eles já não têm condições nenhuma. Não existe política pública voltada apenas para a pesca artesanal. E eu não estou falando de seguro defeso. Eu estou falando de proteção aos nossos rios, de uma moratória no Cerrado, de uma moratória nas outorgas que têm dado, tanto nas águas superficiais como nas águas subterrâneas também. Porque a gente sabe que de onde de muito é retirado, mas não é reposto, chega uma hora que esgota. E a gente, eu não sei se todos contemplaram, a gente lançou recentemente um documentário com alguns parceiros, entre eles a Desenvolvimento, que é parceira desse seminário, onde a gente pode ver a mudança de paisagem a olho nu dos nossos rios. Então, a gente tem que parar com negacionismo, parar de pensar que todo cientista é louco e botar loucos no poder. Mas a gente tem que atentar, tem que conhecer a causa e saber o impacto que está acontecendo. E não só os impactos, mas a criminalização contra aqueles que vêm falar, contra esse modelo que está proposto. Não somos radicais, tão radicais assim contra o agro. Mas esse modelo que está proposto, que não tem nem conversa, tanto que nem aqui não estão. Então, é porque eles não têm argumento, porque eles sabem que esse modelo para eles mesmos vai prejudicar. Agora, imagina para o geraizeiro, para o pescador que está lá isolado, que está tendo suas terras griladas e, como se não bastasse, ainda tem que conviver com o veneno. O veneno está na nossa mesa. Inclusive, tem um documentário com esse nome. Fala-se tanto em segurança alimentar. Mas e quem é que está garantindo? Será que é o agronegócio com esses commodities de soja, algodão, sorgo, com agrotóxico, com terra compactada? O que está sendo infiltrado? Se é que infiltra mesmo? Porque eu não confio plenamente nesses estudos encomendados pela AIBA, que é a Associação dos Irrigantes da Bahia, porque a gente nunca pode dar um calinheiro para uma raposa tomar conta. É a mesma coisa que a Souza Cruz querer falar de saúde. É capaz de achar até que o cigarro é benéfico. Então, é mais ou menos essas comparações que eu quero fazer com o segmento e que o próprio Estado possa ouvir está mais perto das comunidades e das realidades como esses estudos nos apontam. Com a forma com que têm sido dadas as outorgas para uso de água, de supressão nativa e principalmente sobre as questões que estão aí na justiça de grilagem de terra. Porque a gente sabe que hoje a gente só tem cerrado de pé aonde tem comunidade fazendo a resistência. Tem as comunidades, meu respeito e minha solidariedade a vocês. Porque se não fosse vocês segurando as pontas e ia faltar água para nós que estamos aqui. Nós que estamos no rio pescando do Rio Grande a São Francisco. Tanto que aqui em Barreiras quase não se pesca mais porque é impossível navegar. E ainda vem esses projetos de pequenas centrais hidrelétricas que é essa PCH que é pequena apenas na geração de energia mas os impactos são enormes. Tanto que antes mesmo de operar já houve um roupimento também. Não poderemos deixar de esquecer isso. Então a maneira de todos os problemas que foi aqui a solução é vontade política e pressão popular. E eu espero que todos vocês principalmente os estudantes que estão aí na aula não apenas se atentem mais não só atender a botar ali a terra a preparar a terra para o agronegócio mas a entender também a biodiversidade do cerrado e o tanto de lucro que isso pode gerar. porque nessa época de seca com o rebaixamento do rio muitas lagoas margeais que servem como berçário dos peixes após o período da Piracema estão secando rapidamente cada vez mais e milhares e milhares toneladas de peixe inclusive matrizes estão morrendo como a gente vê aí na televisão isso não está distante da gente isso acontece aqui na bacia do Rio Grande nessas épocas do ano. É alimento indo fora. é coisa que poderia estar sendo botada peixe do rio alimento mas que não vamos acabar com o rio vamos botar peixe de criatório vamos acabar com a agricultura familiar como é mais industrializado que vem dos commodities então é isso eu acho que o consumismo também contribui muito para a degradação ambiental é hora da gente tomar mais consciência disso se aproximar mais as universidades os estados os municípios das comunidades tradicionais e entender os nossos modos de vida que é o nosso modo de vida que sustenta a terra tanto que há milhares de anos teve aí nunca teve problema de água veio ter se a gente for comparar com os estudos os gráficos dessa década de 80, 90 e depois só piorando para cá então é isso que eu tenho para deixar aqui agradecer por essa oportunidade e falar para vocês gente vamos fazer a pressão popular é ano político de dois em dois anos tempo que tem no município tudo vamos prestar atenção nas propostas vamos sair vamos assim a gente ter mais firmeza porque é isso como o Valnei bem colocou ficam apertando deixando a agricultura familiar o próprio estado abandonando a agricultura familiar tanto que às vezes vai dar outorga nem leva em consideração que as comunidades estão lá para ficar cada vez mais dependente deles politicamente ambientalmente mas não vamos fazer a força então eu chamo para que esse seminário seja mais um levante popular contra todo esse processo de destruição que está do cerrado e das nossas águas porque o cerrado não fornece água só para a bacia do rio grande corrente mas Urucuia que nós estamos em cima vai para outros estados e para outros rios inclusive para a bacia do Amazonas então é isso gente consciência movimento luta águas para a vida não para a morte cerrado de pé obrigada 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 Fernanda convido agora o Martim também para partilhar algumas reflexões da agência de desenvolvimento quero cumprimentar vocês em seu nome Margarete com muita gratidão pelo trabalho que vocês fizeram hoje demorou um pouco mas valeu muito e vai valer muito ainda aqui para frente quero cumprimentar vocês alunos e alunas da EFA de Antical de um modo muito carinhoso a vocês todos registrar primeiro o agro não está aqui talvez tenha umas pessoas que trabalham mas assim os representantes que a gente tem como pessoas conhecidas para representar o agro não está aqui isso não é a primeira vez e acredito que isso é sistemático o agro não gosta de se colocar para esses debates públicos colocando questionamentos recebendo questionamentos colocando o seu ponto de vista a sua defesa para ser debatido assim em público não quer isso porque não quer que o que interessa ao agro entre na agenda dos debates públicos na nossa região isso é muito manifesto na realidade nós somos uma região muito atingido por problemas ambientais de várias ordens mas isso não aparece como já a Fernanda falou nos debates políticos eu acredito eu acredito São Desiderio Antical vejo aqui Formosa eu duvido se os candidatos a prefeitos entram por exemplo nesses assuntos para dizer exatamente em São Desiderio muita gente já cansou de ser de um município manchete campeão de desmatamento como cidadão cidadã desse município queria que o seu município seja mencionado de uma forma diferente mas não entra no debate político e isso tem tudo a ver com a forma do agro de lidar com aquilo que lhe interessa mas eu não acho que é culpa do agro porque enquanto a política acata e negocia com o agro de uma forma particular podemos dizer e não público aí sempre vai acontecer isso e na realidade vou ser curto sim mas eu preciso lembrar tudo aquilo que a gente aqui hoje trata se insere num quadro muito muito dramático não sei se vocês alunos conhecem mas tem um famoso clube de cientistas renomados do mundo todo chama-se o clube de Roma foi o primeiro os primeiros cientistas que começaram a alertar já nos anos 70 que o crescimento econômico tem limite que a natureza também às vezes não suporta mais recentemente nesse último encontro deles esses cientistas constataram e acito o fim determinado do desmatamento das florestas e áreas úmidas que ainda temos é o único caminho como salvar o nosso planeta eles não falam eles não falam de redução eles falam do fim e eles falam único caminho o desmatamento realmente baixou infelizmente Margarete isso é uma observação mas o Abner eu andamos muito os colegas todos aqui com o Abner eu citei ele porque a gente anda muito conjunto a gente fica admirado ainda assim com tantos novos desmatamentos agora em municípios mais a leste Wanderlei Cotechip Cristópolis e muitos deles também sem identificação e a gente também não quer ser aquela organização que sempre soporta efeito nos outros e partia para denúncia né além de ser perigoso também mas é um fato isso a gente tem como mostrar mas o ponto principal Margarete você conhece muito bem que eu espero muito que o Estado mude essa concepção tem muito a ver com a linha que o Eugênio Spengler conseguiu emplacar e que a Marcia deles depois executou compreendendo que desmatar é um direito muitas vezes o senhor lembra muitas vezes ouvimos isso se questionando determinado projeto aí o pessoal disse não mas os 20% regularizado e apapelado na realidade não tem efeito então é um direito é isso que na realidade interessa enquanto a sociedade cada vez mais compreende mais ainda com um quadro tão dramático o que se desmatamento significa que desmatamento é uma concessão e nós temos que fazer tudo para voltar para essa essa compreensão e a outra várias vezes também ficamos realmente bem frustrados como parado de escapar de uma punição sobre o desmatamento mas eu preciso citar para vocês assim um dos desmatamentos que foram mais questionados juridicamente por vários órgãos foi um desmatamento muito grande lá no cerrado de formoso do rio preto na fazenda estrondo que na realidade respondia para outro desmatamento ilegal que rolou em várias instâncias no final das contas não tem jeito foi realmente uma irregularidade mas dentro do órgão depois foi repaixado a classificação de tal maneira que não foi mais taxado como gravíssimo mas como grave sabe qual foi o resultado eles tinham desmatado 25 mil hectares 25 mil hectares é muita coisa pagaram uma multa correspondente de uma cerveja uma garrafa de cerveja ou seja 8 reais por requitar e desmatar então é uma coisa a sociedade precisa se posicionar para dizer assim não podemos lidar com as coisas finalizando gostei muito quando já várias vezes foi falado que precisamos melhores instrumentos de controle social para acompanhar o desmatamento e a captação de água superficial e subterrânea você sabe Margaret que na realidade tem um estudo feito por universidade muito renomada de viçosa e em parceria com academia estadualense e com o apoio do estado conseguiu na realidade colocar como conclusão tranquilamente possível de quadruplicar a área irrigada aqui na região sem correr perigo com com o Urucuya bom aí os críticos queremos que você se disponha também de comparecer no comitê do Rio Grande para apresentar aquilo que você apresentou mas duas coisas eu quero ter que chamar atenção a vocês esse estudo ele chega a essas conclusões porque um lado os críticos já falam ele ignora muito a dramaticidade das mudanças climáticas mas o outro é aquilo que a Fernanda falou e a grande injustiça aqui tem os xereseiros que são por exemplo pessoas que depois sofrem com isso para o agro se o o nível do Urucuya rebaixa um metro realmente não tem perigo de ainda tirar uma infinitude de águas agora esse rebaixamento de um metro pode significar a seca a a perca de água de uma uma lagoa superficial toda e a nossa região está acontecendo isso demais ela perdeu tanta água aqui o pessoal de São Desiderio que sabe assim o Pantanal da Bahia né lá da região que vem assim do Cocos para o Campo Grande né as lagoas não não existem mais a água embaixo é uma infinitude ainda mas aqui falta então é isso que a gente precisa se posicionar e muito obrigado pela presença de vocês todos para participar desse e alunos não se deixem enganar com aquilo que no final das contas sempre o agro fala tudo isso é necessário porque a população mundial está crescendo e nós precisamos alimentar o mundo três coisas tem na realidade e tem também uma verdade eu diria assim tem muito incenso e pouca missa nessa afirmação pouca missa é que realmente a gente por esse tipo de produção trigo arroz milho soja assim também se torna mais acessível para muita gente isso é verdade mas no outro lado a maior parte não é comida para a gente setenta por cento é na realidade para produzir ração e muitas outras coisas são fibras algodão também precisamos ou produzir para agroenergia então não isso é para alimentar e a segunda coisa antes de produzir mais o mundo tem que aprender de desperdiçar menos é impressionante só que assim uma cadeia quem ganha com insumos contratou com a tecnologia não quer economizar quer cada vez mais porque eu ganho e a terceira coisa a forma como se produzem e vocês estudam isso assim esses alimentos e a forma como a humanidade quer se alimentar será que é saudável para o mundo todo mundo comer assim igual na minha terra na Áustria 90 quilos de carne por ano e o pessoal corre assim direto assim por pressão alta e assim atrás do médico então tudo isso é desencontrado não se conforme com isso nós precisamos fazer assim porque senão o mundo vai acabar de fome viu? muito obrigado 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 Martim agora para fechar as falas queria chamar Guilherme Eide que é coordenador de políticas públicas do Instituto Sociedade, População e Natureza e ESPN pessoal boa tarde já praticamente já passamos do meio dia e respeito a vocês aqui vou procurar ser breve atalhar um pouco a minha fala no sentido de enfim reconhecer aqui a presença de todos na figura da Margarete da Fernanda dos nobres representantes aqui do Ministério Público do Estado da Bahia aos colegas que puderam estar presentes aqui no auditório dentro da estratégia de incidência de trabalho que a gente vem fazendo no se você consegue ampliar por favor no Instituto Sociedade, População e Natureza no ESPN a gente tem um eixo de atuação voltado para olhar para o Cerrado olhar para o desmatamento no Cerrado para os direitos territoriais das populações tradicionais do Cerrado dos agricultores familiares mas também para a inclusão socioprodutiva dos agricultores e comunidades no Cerrado nessa agenda a gente se defronta com algumas informações alguns dados enfim o RAD o relatório anual de desmatamento de 2023 do MEPIOMAS ele foi muito categórico em mostrar a expansão do desmatamento na região de savanas foi pela primeira vez no histórico de monitoramento e desmatamento no Brasil que a vegetação as formações não florestais foram mais desmatadas a gente teve 54,8% do desmatamento no Brasil acontecendo em regiões de savana e só 38,5% em só entre aspas em formações florestais no Cerrado diferente do que aconteceu na Amazônia que teve uma redução de 62% do desmatamento a gente teve 67,7% de aumento do desmatamento no Cerrado então isso mostra para a gente claramente um desequilíbrio na capacidade de gestão e controle do governo federal e dos estados no combate ao desmatamento na Amazônia a gente tem muito mais terra pública muito mais unidade de conservação muito mais terra indígena do que temos no Cerrado no Cerrado só 3% de áreas protegidas em unidades de conservação de proteção integral em comparação com a Amazônia isso é muito maior então a capacidade de ação dos órgãos do IBAMA do ICMBio também é muito maior essa perspectiva por exemplo uma redução de desmatamento dentro de terra indígena de 72% é prova disso dessa capacidade diferenciada de atuação no Cerrado a gente teve um fator assim que só 9% o dado é 9,23% dos alertas de desmatamento ocorridos no Cerrado não tem nenhum indício de ilegalidade então isso que a doutora Margareth apresentou aqui é quase endêmico está em todo lugar assim o desmatamento no Cerrado é predominantemente com indícios de ilegalidade nos processos de autorização de supressão de vegetação ou ele é inteiramente ilegal ou ele tem irregularidades no processo de conformidade para concessão de autorização de supressão de vegetação que não verificam sobreposição não tem a validação do Cadastro Ambiental Rural já foi dito várias coisas aqui não vou me repetir mas numa perspectiva mais objetiva a gente pode olhando um recorte aqui da Bahia dizer que 51% do desmatamento acumulado nos últimos cinco anos que é num total de 848.874 hectares 51% disso foi desmatamento autorizado pelo Estado então a gente fala dessa política de incentivo de expansão do agronegócio mas ao mesmo tempo que tem uma perspectiva vamos dizer assim de direitos no sentido de você poder explorar a terra ter uma perspectiva de deveres para poder fazer isso o que você precisa garantir e é um pouco nesse debate que a gente vem se debruçando foi mencionado na abertura pelo secretário extraordinário de combate ao desmatamento do Ministério do Ambiente nosso colega André Lima um seminário realizado em Brasília semana passada onde a gente trouxe essa problematização de controle e transparência das ESVs um seminário técnico bastante qualificado qualificado com presença de representantes dos órgãos estaduais do meio ambiente presença de pessoas inclusive do Ministério Público da Bahia tinha um representante lá também mas sobretudo também de membros do CONAMA onde a gente tem uma perspectiva de pautar uma revisão de normativas que consiga trazer uma maior padronização para esses procedimentos os procedimentos nos estados tentar aumentar a capacidade de gestão e controle federal em cima do que acontece nos estados transparência integração de dados de fato a gente tem uma perspectiva de olhar para essas diferentes maneiras que são feitas nos estados e incluir outras camadas de análises que são necessárias não só olhar se tem uma reserva legal declarada porque muitas vezes nem se valida o carro não se sabe se aquilo lá é verdade mas olhar também para outros aspectos como a biodiversidade a necessidade de você manter a capacidade de provisão de serviços ecossistêmicos em determinadas bacias hidrográficas levando a um percentual maior de conservação necessário muitas vezes tem que se exigir para não perder para não colapsar aquele sistema aquele ecossistema indo além do que o próprio código florestal define como possibilidade aquilo que o colega mencionou aqui o Beto tem uma previsão uma possibilidade de até 80% no caso aqui do Cerrado na região da Amazônia Legal até 65% de exploração de mudança no uso da terra mas para chegar naquilo tem que se verificar outros critérios e a gente defende que não sejam vamos dizer assim critérios que passem despercebidos no sentido de nessa discussão com o Conama com o próprio Ibama na perspectiva de uma revisão das normativas que dizem respeito ao Sinaflor que ali sejam incluídas também então esses critérios de como eu mencionei conservação da biodiversidade mas de capacidade de recarga do aquífero dos mananciais de água e uma perspectiva também da capacidade adaptativa o professor aqui falou de resiliência climática das comunidades o quanto que aquelas regiões são capazes de resistir às alterações e mudanças climáticas que estão em curso aí entra esse slide essa print que eu fiz aqui numa apresentação que foi mencionada numa reunião com governadores do Mato Piba pelo secretário André Lima esse slide foi apresentado para os governadores essas informações então ele dá conta de impactos das mudanças climáticas e desmatamento na perspectiva da capacidade hídrica então enfim você pode subir um pouquinho Marcelo eu vou me ater só a essa informação aqui mostrando as diferentes bacias hidrográficas e dando conta de que até 2040 onde está vermelho vai ter uma diminuição da capacidade hídrica da vazão maior do que 40% da água esse é o dado da Agência Nacional de Águas falando de impactos de mudanças climáticas nos recursos hídricos do Brasil então nessas bacias hidrográficas em vermelho a redução da capacidade hídrica vai ser maior do que 40% e nas que estão em laranja a diminuição vai ser entre 30 e 40% isso dá conta de que em algum momento a bonança do agro vai 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 colapsar é preciso conciliar então estratégias de conservação pode subir mais um pouquinho com uma perspectiva de incluir essas outras análises que a gente menciona aqui capacidade de recarga resiliência climática conservação da biodiversidade na hora de você pensar a gestão do território e a possibilidade de autorizar novos desmatamentos como foi mencionado aqui não tem restauração ecológica que dê conta da crise climática da perda de biodiversidade que a gente está vivendo a gente tem que parar de desmatar essa balança não fecha essa conta não fecha a evolução de áreas suscetíveis à desertificação com dados do Semadem agora de 2024 dão conta de uma expansão da região semiárida um aumento da região semiárida de 52% em direção ao Matopiba pela primeira vez aqui entre Bahia e Pernambuco aparece 5.700 km² de clima árido no Brasil então esse aumento de quase 370 mil km² da região semiárida em direção ao Matopiba dá conta de que as mudanças climáticas já estão presentes no nosso território a gente já está vivendo isso não é uma coisa que vai acontecer no futuro já é um impacto presente então na hora de pensar compensação ambiental a gente tem que fazer um cálculo que considere também o impacto em termos de emissões de carbono que esse desmatamento que essa exploração irregular que foi feita de maneira que não seguiu as conformidades legais tem ocasionado já tem decisão judicial no Tribunal Regional Federal da Primeira Região mostrando isso usando cálculos nesse sentido mensurando monetariamente a perda de carbono imputando aquele fazendeiro aquela propriedade o ônus de reparar aquele dando então assim sem falar dos direitos de povos e comunidades tradicionais direitos sociais econômicos culturais e também nessa medida precisam ser observados na hora de você conceder uma nova licença para desmatamento aí Marcelo se você puder colocar rapidamente aquela outra figura só para eu mencionar uma decisão recente do Superior Supremo Tribunal Federal na verdade na ação de descumprimento de preceito fundamental a DPF 743 nessa decisão eu posso pegar aqui e ler para vocês tem na parte dispositiva dela claramente uma menção a necessidade de você olhar para essa perspectiva de dados relacionados a cá e transparência da autorização de expressão de vegetação a decisão no determinado momento ele coloca lá aí Marcelo se você puder ir passando subindo a União e os Estados disponibilizem em formato de dados abertos as informações necessárias para integração entre os sistemas de monitoramento do desmatamento de titularidade da propriedade fundiária então entra a camada de análise da questão fundiária da grilagem de terras e de autorização de expressão de vegetação e desenvolvam os sistemas para que referida integração de modo a tomar possível ampliar o controle automatizado do desmatamento ilegal e aplicação de sanções a decisão segue dando um prazo para a União e para os Estados apresentarem um plano de ação conjunto em até 60 dias a ser implementado em até 18 meses com uma previsão de processamento de no mínimo 70% dos registros prestados no cadastro ambiental rural então é uma imposição que o STF está trazendo para os Estados e a União trabalharem na validação dos cadastros ambientais rurais a União e os Estados de forma articulada disponibilizem em formato aberto os dados necessários e utilizem ferramentas eletrônicas para a promoção da integração entre esses sistemas de monitoramento do desmatamento de titularidade da propriedade fundiária e autorização de expressão de vegetação de modo a tornar possível e ampliar o controle automatizado aí acho que repete mas enfim é isso uma decisão do STF que agora está tendo uma série de debates audiências públicas para ver como que isso vem a acontecer como os Estados vão ser capazes de operacionalizar essa decisão que já foi tomada então a grande tese desse julgamento como está escrito na sentença no acordo é de que os poderes executivo legislativo e judiciário tem o dever constitucional de assegurar a proteção do meio ambiente e em caso de falhas estruturais é necessário aperfeiçoar as políticas e os órgãos responsáveis pela efletividade da proteção ambiental então é basicamente isso que a gente espera que venha acontecer que esse momento aqui contribua para a gente acumular insumos riquezas de conhecimento e compreensão do cenário que vem impactando a região território o estado da Bahia como foi mencionado aqui pelo Martins São Desidério Jaburandi Cocos Barreiras sistematicamente tem aparecido e no relatório de 2023 estão entre as dez maiores áreas desmatadas no Brasil municípios entre as dez maiores áreas desmatadas no Brasil no Cerrado oito das dez maiores áreas desmatadas no Brasil estão no Cerrado então a gente vê a importância de uma política de controle e transparência nesse processo de concessão de autorizações de expressão de vegetação mas também uma perspectiva de atuação mais forte de polícia ambiental mais forte e maior coordenação na fiscalização e gestão territorial para a gente alcançar os resultados de conservação e preservação e garantia da continuidade de provisão de serviços ecossistêmicos que o bioma é capaz de gerar não só para a própria produção do agronegócio mas também para a provisão de água abastecimento urbano geração de energia elétrica que são muito caras para todos nós grato pela atenção e o tempo de vocês obrigado Guilherme a gente já está agora encaminhando para o final do evento e eu acho que foi muito interessante você trazer essa decisão do STF falar um pouco do contexto do executivo também sobretudo porque recentemente teve uma assinatura de um pacto pela transição ecológica no governo federal no nível federal governo executivo executivo legislativo e judiciário e para que isso de fato aconteça a lei precisa ser implementada então a gente viu aqui muitos dados dos impactos da não implementação da lei e como isso já está afetando a vida na região e como isso vai ainda trazer muitos problemas futuros com o avanço da desertificação na região inclusive então para a gente também fechar aqui o evento hoje eu queria convidar doutor Eduardo doutor Augusto doutor Rafael para fazerem suas considerações em relação à atuação do Ministério Público na agenda e também em relação ao que foi posto aqui então não sei se a gente pode começar na ordem mesmo doutor Eduardo depois doutor Augusto depois doutor Rafael se pudesse ali eu agradeço pronto boa tarde vou ser breve aqui em primeiro lugar eu quero parabenizar as exposições aqui podem ter certeza que vão contribuir e contribuem sempre muito com o trabalho do Ministério Público esse cenário na verdade que foi exposto que já é do conhecimento de grande parte dos que estão aqui presentes realmente preocupa mas é uma preocupação que não está dissociada de ações concretas do Ministério Público muito pelo contrário eu acredito que essas ações inclusive serão reforçadas depois dessas informações que estão sendo reunidas e também digamos assim trazidas com também sugestões de direcionamentos e o que mais preocupa com toda sinceridade eu poderia falar sobre vários aspectos do que foi exposto aqui mas o que realmente mais preocupa é que eu comentava antes do início desse evento com alguns dos presentes que eu estou aqui na região há mais de 20 anos atuo na área ambiental há mais de 15 anos representando o Ministério Público do Estado da Bahia e ao longo dessa caminhada o que a gente percebe é que o cenário de atuação na área ambiental do Ministério Público mudou significativamente e principalmente hoje em dia a maior demanda que bate as portas do Ministério Público baiano é a questão da supressão de vegetação isso é indiscutível e todos os reflexos socioambientais decorrentes da supressão de vegetação se antes talvez há 20 anos atrás quando cheguei aqui na região a questão do desmatamento não estivesse tão, digamos assim evidente no Cerrado hoje ninguém pode mais negar essa realidade e os problemas decorrentes dessa realidade então é necessário transformar essa preocupação em ações concretas mas o que realmente assim nos causa maior espécie é quando entidades ou agentes públicos que deveriam estar do nosso lado contribuindo com a proteção ambiental acabam como pelo que aqui foi exposto contribuindo exatamente com a degradação ambiental isso realmente gera muita preocupação enquanto representante do Ministério Público Margot deixou muito clara e desde 2022 no primeiro evento que resultou em representações concretas que se transformaram em inquéritos civis no Ministério Público não apenas na região ambiental de Barreiras mas também na região ambiental de Bom Jesus da Lapa através do colega Fernando que não está aqui presente expondo os problemas das autorizações de supressão de vegetação que mais uma vez aqui foi trazida essa questão associamos isso também a problemas seríssimos que mais ou menos na mesma época foram identificados pelo Ministério Público mas foram trazidos por agentes de órgãos ambientais para o conhecimento do Ministério Público com relação ao que e a expressão interessante que nós captamos aqui que é justamente a questão das reservas legais caminhantes itinerantes que é um problema seríssimo ou seja até os espaços protegidos eles não estão sendo respeitados pelo órgão ambiental sabe então assim se nós já temos se nos excedentes de vegetação o desmatamento já preocupa exatamente pelos problemas das ASVs nem os espaços protegidos com uma reserva legal estão sendo respeitados e o movimento que nós estamos percebendo é que para talvez digamos assim desviar das restrições do código florestal o expediente que tem sido utilizado é chamar de realocações de reservas legais o que na verdade resulta em que? em abertura de novas áreas para uso alternativo do solo isso é de uma preocupação absurda por tudo que já foi exposto e isso também tem resultado em ações concretas do Ministério Público em 2022 o Ministério Público emitiu uma recomendação conjunta praticamente 20 promotores regionais ambientais e promotores ambientais também do MP subscreveram essa recomendação dirigida ao Inema para que ajustasse as práticas de localização e realocação de reservas legais às regras previstas no código florestal a lei 12.651 que é a lei de proteção da vegetação nativa mas infelizmente o que a gente tem identificado é que aparentemente essa recomendação não está sendo observada da maneira adequada e aparentemente essas realocações de reserva legal que no final das contas significa retirar a reserva legal de onde deveria estar e colocar onde talvez assim não que interesse mais a proteção ambiental mas que certamente não cause talvez problemas ou outros prejuízos para o setor produtivo então nós continuamos vendo aqui movimentos de reservas legais que estão sendo retiradas de Luiz Eduardo de Barreiras de Formosa do Rio Preto de Riachão das Neves e sendo relocadas em Mancidão em Barra em Buritirama ou em outras bacias não apenas na bacia do Grande eu falo em Jaborandi em Cocos isso é um problema extremamente preocupante mas a preocupação tem se transformado em ações concretas do Ministério Público existem inquéritos civis apurando todos esses danos e esses passivos serão cobrados podem ter certeza disso e inclusive vamos buscar ações também se for o caso contra os órgãos envolvidos nessas práticas que efetivamente vulneram a proteção ambiental e os padrões mínimos previstos no Código Florestal e eu quero deixar uma ressalva aqui muito clara que essas práticas elas não são sequer recepcionadas por grande parte dos agentes desses órgãos isso tem que ficar muito claro porque eu sei que existem inúmeros servidores dos órgãos ambientais que são comprometidos com a função que exercem e que são parceiros do Ministério Público não apenas parceiros do Ministério Público mas parceiros da preservação ambiental e são boa parte desses agentes que trazem essas informações também para que o Ministério Público possa agir porque eles se sentem de mãos atadas eles recusam agir nessas situações mas muitas vezes outros agentes desse mesmo órgão são chamados já que você não vai fazer encontro alguém que faça certo? então isso precisa ser efetivamente combatido e eu estou falando apenas de situações concretas que já chegaram ao Ministério Público e eu sei que outras ainda chegarão somadas os problemas das ASVs com as questões das realocações de reserva legal ainda no contexto dos prejuízos talvez com a gestão florestal que precisa ser aprimorada nós recentemente também estamos enfrentando problemas com municípios concedendo ASVs aqui na região de Cerrado e não são poucas ASVs certo? então eu não vou citar aqui o município eu acredito que na verdade boa parte dos que estão presentes sabem de quais municípios principalmente de qual município eu estou me referindo mas assim em 2024 depois de tanto que debatemos aqui sobre gestão ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Grande do tanto que o Ministério Público acompanha a gestão ambiental dos municípios inclusive através do consórcio intermunicipal que tem buscado contribuir muito através de parcerias com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia não é razoável nem cabível entender que os municípios desconhecem a legislação e que ainda acreditam que podem emitir autorizações de supressão de vegetação nesse contexto isso acaba gerando outros danos ambientais e acaba tirando um pouco o foco de efetivamente estarmos combatendo apenas desmatamentos ilegais desmatamentos não autorizados percebam no cenário atual nós estamos tendo uma preocupação dividida ou talvez até maior com o desmatamento autorizado desmatamento autorizado em razão de deficiências em ASVs desmatamento autorizado baseado em realocações de reserva legal desmatamento autorizado baseado em ASVs emitidas por municípios esse cenário precisa mudar e eu falo de maneira assim muito enfática porque eu percebo que existem aqui também representantes tanto do órgão ambiental do estado quanto também dos órgãos ambientais dos municípios e isso precisa ser visto com muita cautela pelos senhores com a necessidade de aprimoramento então é isso o Ministério Público não está de braços cruzados a promotoria regional ambiental de barreiras que titularizo continua agindo e espero na verdade assim contar com todos os senhores como parceiros dessa atuação do Ministério Público só para reforçar aqui recentemente a Bahia tem celebrado e divulgado a queda dos índices de desmatamento mas é algo interessante gente que a exposição de vocês deixou muito clara e já estava muito clara através até do relatório anual de desmatamento do MapBiomas e por aí vai que como na Bahia a maior parte do desmatamento é desmatamento autorizado a redução do desmatamento na Bahia está inteiramente nas mãos do Estado baiano basta emitir menos SVs no momento em que a quantidade de SVs emitidas caiu o desmatamento na Bahia caiu então assim na hora que se se divulga que o desmatamento baiano está sendo reduzido em razão de ações de fiscalização eu acho que o que foi exposto aqui sugere que esse desmatamento talvez esteja caindo mais pela redução das SVs emitidas e talvez mais também por dinâmicas do próprio agronegócio percebam redução do preço de commodities redução de investimento na abertura de novas áreas redução do interesse em supressão de novas áreas será que não é essa dinâmica associada a redução na emissão de SVs que tem reduzido o percentual o acréscimo do desmatamento no Cerrado Baiano será que são realmente ações de fiscalização dos órgãos ambientais sem desmerecer o esforço desses órgãos ambientais que naturalmente eu acredito que também existe até porque eu não acredito que nenhum governo vai ficar de braços cruzados com números ou não tão negativos de desmatamento trazendo a Bahia para o topo dos estados que mais desmatam no país e trazendo também uma topiba para esse triste cenário que já foi aqui exposto então é isso o Ministério Público está dirigente está atento para essas questões a promotoria regional ambiental de barreiras continua atenta mas um recado que eu preciso passar aqui para os senhores é o seguinte nós continuamos contando com os órgãos ambientais como parceiros do Ministério Público independente do trabalho dos órgãos ambientais nós continuamos contando com o trabalho dos servidores desses órgãos ambientais como parceiros do MP por favor continuem trazendo práticas que os senhores consideram até mesmo indevidas desses órgãos ou gestores dos órgãos titulares os que estão à frente principalmente dos órgãos municipais na dúvida sobre como atuar em prol da proteção do Cerrado venham conversar com o Ministério Público que estaremos sempre de portas abertas é isso obrigado 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 doutor Eduardo é muito bom poder contar com o senhor aqui e nessa e nessa jornada de proteção do Cerrado agora queria chamar o doutor Augusto que é coordenador do centro de apoio ao meio ambiente do Ministério Público fica em Salvador e atua de uma forma mais estratégica para a atuação do Ministério Público no geral ambiental inicialmente bom dia a todos e a todas a todas as pessoas aqui presentes a gente está na Bahia que ainda é bom dia ninguém almoçou em virtude disso prometo que serei extremamente breve cumprimento aqui a toda mesa na pessoa do Observatório de Florestas o nosso querido Marcelo Marcelo e passo a minha fala de forma bastante breve foram falas potentes aqui pela manhã eu endosso em absoluto 100% da fala do nosso patrimônio do Ministério Público aqui no Oeste nosso colega Eduardo Bittencourt me chama Augusto César Mato sou coordenador da área ambiental promotor de justiça também egresso da luta ambiental coincidentemente da mesma gênese do mesmo DNA aqui de Eduardo há 22 anos também promotor de justiça de meio ambiente regional ambiental só que na Chapada de Amantina cuja realidade não difere muito do Oeste o grande diferencial talvez seja a grande pujança econômica do Oeste essa mola propulsora de um crescimento que me parece ser pouco sustentável modelo esse que não é exclusivo do Oeste de Barreiras nem da Bahia nem do Mato Piba mas de uma maneira geral de nosso país é importante que essa fala também se estenda das novas gerações aqui eu vejo que existem na plateia alunos da escola agrícola como foi falado aqui fiz alguns rascunhos importantes a serem ditos aqui mas a minha fala hoje enquanto coordenador atual da área de meio ambiente do Ministério Público da Bahia é que todas as informações todos os estudos passados aqui são absolutamente 100% endossados pela atuação do Ministério Público é importante que se diga mais uma vez e que reforce a ideia como um corolário como a grande verdade desmatar não é um direito de nenhum proprietário rural ponto um ponto dois é importante que se traga para o Estado da Bahia a chamada segurança jurídica é importante que as autorizações da SV se deem de maneira completa para que possa a nossa produção agrícola ingressar no mundo da legalidade vários pontos foram destacados aqui pelos estudos que me antecederam aqui do Imaterra dos outros parceiros no sentido de que é preciso aperfeiçoar o mecanismo das ASV das autorizações de supressão vegetais elas estão pautadas no Código Florestal e aqui eu também endosso a palavra e a fala do nosso Beto Mesquita o Código Florestal está para além do ideal mas é o que foi possível no consenso dentro de um Estado democrático de direito e é preciso reforçar essa ideia aqui no Oeste vivemos no Estado democrático de direitos em que desmatar não é um direito é que eu repito e volto a minha fala original para dizer que a autorização de supressão vegetal é um ato que o Estado da Bahia consegue ao agricultor ao grande proprietário ao pequeno médio no sentido de preservar os insumos necessários mínimos para um desenvolvimento sustentável do Estado e a nossa sadia qualidade de vida qual a importância da ESV é o controle mínimo que o Estado pode exercer sobre os insumos naturais bases da nossa economia mas acima de tudo absolutamente necessários para o nosso bem viver como bem falado aqui a nossa companheira da sociedade civil as comunidades tradicionais são reflexo exato do uso desses recursos naturais e a necessidade que eles são e se fazem presentes para a nossa produção econômica e acima de tudo para o nosso bem estar é importante que se diga que o Ministério Público ele desenvolve a partir desse ano um projeto chamado Terra Protegida nós já mapeamos aqui no Estado da Bahia a partir dos alertas do MapBioma são 28 mil alertas de desmatamento no Estado da Bahia esse número é muito grave senhoras e senhores são quase 700 e aqui eu trago os números são 857 mil hectares de área suprimida o grande pico de supressão 2019 2020 e 2021 causou uma comoção aqui nacional no Mato Piba primeiro porque o oeste da Bahia a Bahia ainda possui um remanescente considerável de mata como falou nosso Beto Mesquita aqui e é preciso também para além da repressão para além da concessão de forma correta das autorizações de supressão das ESVs é preciso incentivar para que a mata possa ser economicamente viável em pé é preciso que haja na verdade um incremento seja do Estado seja da iniciativa privada através de parcerias através do pagamento de multa de compensação ambiental é preciso que a mata em pé seja minimamente lucrativa para quem a mantém está para além da predisposição da ideologia da manutenção da floresta da natureza e nesse sentido é importante o aperfeiçoamento dos mecanismos de pagamento por serviços ambientais e acima de tudo por tornar a nossa economia do agro minimamente e economicamente viável e aqui eu trago outros números para reflexão vejam o pano safra do ano de 2024 ele conta numa soma de cerca de 60 bilhões de investimentos ou seja é um dinheiro disponível e é necessário e deve haver para o tomador de empréstimo para que a sua agricultura sua cultura ela possa sobreviver prosperar gerar riquezas e assim distribuir rendas no nosso país mas em contrapartida o governo destina menos de um bilhão para recuperação de áreas degradadas eu lhes pergunto se somente 20% são considerados em tese factíveis de manutenção com a SV nós temos um modelo absolutamente ambientalmente insustentável eu não posso eu não posso ao mesmo tempo desenvolver políticas de sustentabilidade de preservação e eu investir uma proporção de recursos públicos infinitamente maior do que a sua recuperação é importante que a gente reflita esses momentos aqui de congregação de esforços e de releitura do problema apresentado são importantíssimos é importante que se diga também que o Ministério Público ele está para além da discussão teórica acadêmica do problema estamos desenvolvendo e lançaremos um projeto chamado Terra Protegida que daremos vazão aos 28 mil alertas de desmatamento no estado da Bahia estão para além do Cerrado mas inclusive o Cerrado e sua grande proporção já desenvolvemos e já estou autorizado a falar aqui um termo de cooperação com o Inema e aí eu reforço a parceria a fala do meu colega antecessor aqui que fala que é absolutamente necessário indispensável o apoio e o suporte do órgão ambiental do estado e do estado de uma maneira geral seja da Secretaria de Meio Ambiente seja de sua autarquia mais executiva mas o fato é que o Inema hoje já desenvolveu com o Ministério Público um termo de cooperação para aperfeiçoar o SEFI porque não há se falar em autorização de supressão vegetal se nenhum cadastro autodeclaratório ele é validado e ele é certificado porque o que se garante a regularidade do passivo é o SEFI eu só posso conceder autorização de supressão se eu minimamente eu consigo validar as informações constantes das obrigações da manutenção da reserva legal e da APP e hoje sequer o cadastro do SEFI ele aceita a inclusão do PRAD quando você declara que se você suprime pós 2008 são questões estruturais importantes que o Estado precisa desse suporte de todos dessa compreensão e acima de tudo dessa cobrança necessária o Ministério Público está vigilante nesse sentido então essa CT sinaliza como uma perspectiva de trabalho conjunto na perspectiva da solução desse problema dos cadastros ambientais do SEFI que tem que ser analisados inclusive de forma prévia e obrigatória conforme a exigência do Código Florestal de forma antecedente a concessão das ASVs são inúmeros temas aqui a serem abordados senhoras e senhores sobre a legalidade da concessão das ASVs sobre a importância do cerrado sobre a importância da manutenção da mata em pé biodiversidade já foi falado aqui mudanças climáticas captura de carbono manutenção da biodiversidade enfim o que não faltam são dados elementos e ciência para comprovar a mão cheia que a preservação é uma necessidade está para além da legalidade e é importante que se diga que a legalidade dentro do pacto possível do Código Florestal ela é viável de ser executada e é importante que o Estado da Bahia os seus órgãos executivos e toda a sociedade baiana seja a sociedade civil organizada seja o setor produtivo entendam que necessariamente é uma questão de sobrevivência está para além do cumprimento da legalidade e o Ministério Público aqui irmana-se a todos os dados e elementos levantados aqui porque não há hoje nenhuma tomada de decisão que não seja e deva ser necessariamente pautadas em dados então assim todos os estudos aqui eles são estudos feitos de maneira bastante criteriosas abarcadas pelo Ministério Público é importante que se diga dos 28 mil desmatamentos levantados pelo Ministério Público através do MEP Biomas constata-se ao longo da realização dos relatórios que apenas 6% do desmatamento ele encontra-se abarcado pelas autorizações de supressão vegetal então imagine aí o percentual de supressões ilegais e outro dado importante é preciso se garantir o princípio da transparência ativa e passiva é preciso que toda a sociedade civil todo o setor produtivo possa ter conhecimento exato das políticas ambientais é preciso se publicar todos os atos autorizativos das ESVs porque o Estado da Bahia até esse momento ainda não consegue ligar-se ao Sinaflor então é importante aperfeiçoar esses mecanismos de publicação das suas portarias de criar um sistema ágil e de fácil acesso nesse sentido também o Ministério Público se debruça sobre mais essa outra perspectiva de trabalho então nessa nesse momento tão importante aqui para o Oeste em que questões são colocadas aqui até como situação limite no sentido de preservação no sentido de reestruturação das políticas de Estado do seu órgão de execução o Ministério Público se irmana robustece essa perspectiva e se coloca ao lado do meio ambiente na perspectiva de sua preservação muito obrigado obrigado doutor Augusto dá mais força ainda na luta e agora para fechar chamar doutor Rafael procurador da República que atua aqui na região do Oeste da Bahia para fazer suas considerações também bom dia vou fazer bom dia porque a gente não almoçou também eu concordo com um colega e eu vou prometer que vou ser rápido e vou ser rápido de verdade vou falar um minutinho ninguém aguenta mais umas brincadeiras à parte meu nome é Rafael Rafael Guimarães Nogueira atua aqui no Ministério Público Federal em Barreiras aproveitando a oportunidade acho que é bom deixar bem claro um pouco a nossa atuação aqui e aproveito isso para dar uns parabéns ao colega Eduardo Bittencourt em nome do qual parabenizo o MP da Bahia o MP estadual porque é quem acaba ficando com a inúmera a maioria mais 90% do trabalho da briga da matéria que a gente está falando aqui na Bahia o Ministério Público Federal na base os casos ambientais em que eu pego eu atuo mais quando há influência em unidade de conservação federal que aqui no Oeste nós temos temos aqui na divisa com o Piauí temos na divisa com Minas Gerais também quando a gente tem a afetação do Rio Federal do Rio São Francisco e alguns outros elementos de fixação da competência federal como os casos da Codevasf que é a empresa pública federal a parte das fazendas das áreas particulares mesmo o MP estadual que faz apesar da gente ter viu Augusto esse dado dos alertas de desmatamento apontando que muitos deles não tem a SV o dado apontado pelo Eduardo de que em percentual diária a maior parte é autorizado eu acho que traz mais um motivo para parabenizar o MP da Bahia e todos os agentes de fiscalização ambiental que tem com boa fé trabalhado para defender o meio ambiente e trazer a supleção de vegetação para um procedimento legal que é o mínimo o mínimo a gente já viu que tem problema no procedimento a gente já viu que tem problema no cadastro do Cefi na aprovação da reserva legal mas é a gente sair da obscuridade a gente sair das coisas feitas escondidas sem o mínimo de procedimento então o fato de trazer para dentro do estado jurídico do estado procedimental que a gente consegue pelo menos enxergar na tela já é uma vitória eu sei que é problemático a gente fica triste como o Eduardo tem que pontuar a gente agora tem que fiscalizar esse matamento que já foi autorizado então isso é também um problema para o Ministério Público é um problema para a sociedade para todo mundo mas é na minha visão um ponto de vitória nós conseguimos produzir o dado acho que foi o Beto que mencionou aqui que eles trabalham e o Marcelo também mencionou que trabalha basicamente com produção de dados gente sem dados sem informação a gente não consegue fazer nada especialmente numa matéria complexa dessa o promotor de justiça quando ele pega um caso de homicídio ou de roubo ou de furto ele vai lá a polícia vai identifica a pessoa investiga conseguiu pegou o processo acabou não tem discussão ah porque matar é bom matar é ruim roubar é bom roubar é ruim ninguém discute isso mas na Seara Ambiental essa discussão existe a gente nem sabe se aquele desmatamento de 20% que foi autorizado pelo Código Florestal ele vai ser bom ou vai ser ruim a gente na verdade não sabe porque que o que o congresso colocou 20% porque não foi 30 porque não foi 40 porque não foi 10 porque tem gente que queria que fosse menos a gente não sabe então a produção de dados e aqui parabenizo toda a rede que está participando do evento ela é o mínimo o mínimo quem está na escola hoje certamente está lidando com o meio ambiente com matérias nesse segmento muito mais do que eu lidei na minha época há 25 anos atrás quando eu estava terminando ensino médio porque é uma época que a gente estava preocupado com outras coisas a gente estava preocupado em comer o povo passando fome graças a Deus diminuiu bastante da minha época para cá não estou dizendo que acabou mas a gente precisa sair da bagunça do subdesenvolvimento da ausência de informações para a gente chegar a um debate sério um debate sério que vai envolver e pode envolver implicar em decisões muito complicadas muito complexas do ponto de vista científico inclusive a gente passa por um momento agora que as pessoas se sentem autorizadas a discutir ciência sem que ele próprio faça ciência gente fazer ciência é o básico é a gente ter respeito a gente ter um procedimento de verificação de fatos que pode ser questionado por outro estudo mas por outro estudo não por uma pessoa que não está fazendo nada ela está simplesmente dizendo não acredito mas não acredito por quê por nada porque acho muito estranho ponto parece conversa de boteca vou aqui fazer usar de uma forma simples de expressão parece conversa de comentário de rede social que a pessoa não tem fundamento nenhum então a complexidade da matéria que a gente está aqui debatendo hoje é grande e a gente precisa que eventos desse tipo se repitam se repitam em grande escala porque a gente precisa discutir e rediscutir e é uma matéria que está em voga no mundo inteiro que a gente está fazendo aqui hoje a Europa aos Estados Unidos ou pessoal na Austrália no Japão já está fazendo há mais tempo que nós com muito mais dados e muito mais seriedade aqui a gente ainda está numa discussão que eu reputo um pouco rasa e um pouco pobre exatamente porque a gente também não tem dados tão bons para que a gente possa afirmar categoricamente qual que é o nível de proteção não estou dizendo e não estou questionando o que foi dito aqui eu estou só problematizando aqui foi afirmado o seguinte que a gente pelos estudos que nós temos hoje nós deveríamos parar desmatar esse seria o ponto não desmata mais e acabou e aí a gente tem um grande problema com isso nós como Ministério Público o colega que estava lá no Supremo Tribunal Federal o Procurador-Geral da República ou o Subprocurador-Geral da República atuando no Superior Tribunal da Justiça naquela DPF mencionada que mandou que os estados tomem providência para fazer o mínimo não é o estado proibir desmatamento na Bahia inteira não é isso o STF mandou fazer o mínimo qual o mínimo analise o SEFI o Cadastro Ambiental Rural como que a gente vai trabalhar sem esses dados mas o colega que estiver atuando no meio ambiente e que na hora que o órgão ambiental negar uma supressão que esteja ainda dentro dos 20% ou seja ele tem 30, 40, 50% de área nativa e ele quer desmatar mais para chegar no 20% na hora que o órgão ambiental desmatar impedir proibir desmatar ou o órgão ambiental recomendar entrar com a ação pedindo que mantenha a gente precisa ter esses dados e vai gerar discussões complexas complexas porque que Maria que desmatou antes de mim ano passado conseguiu e agora o Ministério Público está proibindo está querendo proibir ou o Inema está querendo proibir então é uma discussão muito séria muito rica e que não é não é uma discussão que que é simples de produzir dados por isso que é importante que se faça esse 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 evento e é importante que a gente todos que estão aqui na medida das suas possibilidades se interessem pelo assunto porque a gente vai precisar a gente vai estar aqui o ano que vem com certeza estaremos aqui nos próximos anos nas próximas décadas com uma discussão muito mais enfática já sentindo muito mais o problema o problema é atual o problema não ficou mais no passado não agora o problema é verdadeiro então vou ficar só com essas ponderações como eu prometi pra ser curto não vou me estender queria só fazer esse apontamento mais geral da importância e da necessidade da gente repetir e da gente se dedicar a essa produção de dados e esses estudos um bom dia sucesso bom trabalho pra todos obrigado doutor Rafael também pela disponibilidade pela presença pelo apoio uma da tarde a gente está chegando no limite aqui do nosso horário a gente imaginava abrir um momento pra falas pra colocações do público mas infelizmente pelo horário a gente não vai conseguir fazer isso quer fazer uma o seu nome? ah o Saúl tá bom não é muito bem vinda claro bom então vamos ouvir Saúl do Inema Regional Barreira certo Saúl? boa tarde a todos Marcelo nesse momento eu queria pedir desculpa eu estou aqui apresentando o secretário que ele me pediu você mandou o convite eu imaginei que tivesse essa essa discussão depois pra ter a palavra então me desculpe de terminar me colocando no final não é interesse de hipótese nenhuma ser aqui o último a se colocar não é meu interesse não é isso mas eu queria dizer que eu fiquei ali atento a todas as palavras a todas as colocações parabenizar pelo pelo evento realmente é um evento muito enriquecedor e mostra pra o pra o órgão ambiental do estado que é necessário realmente tomar medidas e isso vem já sendo tomado medidas né a partir desde da entrada do novo secretário a apresentação do ano passado que vocês diziam viver aqui a apresentação não estava presente mas isso foi levado aos superiores e eu queria dizer que realmente é preocupante o que é Aldo né vem lá Valdemir não desculpa esse número de 90% aqui na região do grande de não aprovação das reservas legais no CFI realmente é um dado porque é uma exigência né pra aprovação das reservas legais ser analisado o CFI e ser aprovado ou não né sendo aprovado a autorização aquela reserva legal tem a obrigação de ser aprovada né é um dos instrumentos que o órgão utiliza pra análise do CFI é exatamente a análise do ato de supressão de vegetação então realmente é um dado que realmente preocupa principalmente a mim né sou coordenador regional do órgão aqui essas informações realmente é preocupante né a gente vai levar todas essas informações pra superiores pro secretário né pra que verifique realmente a essas questões porque não ocorra esse tipo de coisa realmente é parabenizar realmente ao evento a todos ao pessoal do Reisado ali maravilha isso a gente vê né esse tipo de cultura ainda permanecer viveria parabéns a todos obrigado me desculpe mais uma vez não aqui parabéns a todos bom Saúl que bom que você pôde participar que esse evento seja o início de um diálogo entre sociedade civil a população da região ministério público academia com o Inema com a secretaria de meio ambiente da Bahia porque a situação é crítica os dados eles são eloquentes a gente tem um problema a ser resolvido o desmatamento está avançando o mapa de áreas áridas mostra como a questão da água é um problema a gente está exportando a nossa água a gente está enviando a água em forma de soja e quem paga o preço são as pessoas que estão aqui essa semana a gente passou num assentamento e tinha um senhor que tinha machucado a perna ele não pôde lavar o machucado dele porque fazia 20 dias que não tinha água na casa dele isso é um absurdo a gente não pode mandar nossa água embora e a gente não pode destruir nosso cerrado sobretudo porque a gente está violando direitos então que bom que você está aqui o observatório acredita além da produção de dados fundamentalmente no diálogo a gente precisa conversar o convite foi feito para todos os setores e que a gente possa continuar nesse diálogo nessa construção porque medidas concretas elas efetivamente precisam ser tomadas dito isso eu queria agradecer muito a presença de todos e todas temos muito trabalho pela frente como o Valnei colocou eu realmente acredito no verbo esperançar e é isso o pessoal bom então vamos lá apesar do avançar do horário eu acho que é importante também a gente ter uma celebração e um ritual de encerramento desse dia então pessoal se puder só fazer o nosso encerramento formal mesmo agradeço quem tiver aqui indo entendo também pelo adiantar do horário obrigado a todos e todas a todos e todas Amém. 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 Amém.